o mundo muito boa noite bem-vindos a mais um ciência sem fim e hoje galera Sorocaba olha olha onde que eu vim pra cá com Sorocaba cara tô até emocionado aqui já pedi desculpa sei que aquele dia que você invadiu aqui cara eu fiquei assustado e emocionado nem te cumprimentei direito mas cara muito obrigado mesmo a honra é toda minha Serjão poxa eu sou fã realmente de você do seu trabalho da forma que você se comunica da forma que você leva a ciência e eu tava gravando pra quem não sabe eu tava gravando o flow e o pessoal falou cara o Serjão agora tá no flow ele tá aqui embaixo cara eu desci eu acho que o Serjão levou um susto assim ele olhou pra mim ele tava você tava com o Salvador né isso isso cara mas foi muito legal e foi uma honra bati uma foto com ele enfim mas sou fã de verdade tô aqui fico muito feliz por conectar o nosso público público da música sertaneja com ciências um programa que tem um propósito muito lindo que é que é levar a ciência que é que é conversar de algo um pouco mais profundo então levar a cultura então e e e e de uma forma divertida né de uma forma leve né com um bate-papo assim de quase que um bate-papo de bar assim né então é muito legal é muito legal é muito legal fiquei feliz show de bola antes da gente começar o papo galera recadinhos da paróquia aqui ó começando com o nosso patrocinador aí um salve aí muito obrigado pra Insider que faz aí todos os produtos hoje tem presente aqui pro Sorocaba ó cueca confort da Insider galera não enrola na perna duas vezes mais absorvente toda uma tecnologia especial a Insider que faz camiseta também fez uma camiseta especial pro meu tamanho por isso que eu sempre agradeço a ele tirei foto com eles aqui o outro dia então isso é muito legal eu não vou poder vestir ao vivo aqui obrigado 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 espero que você goste obrigado e é muito bom então muito obrigado Insider o código é ciência 12 galera QR code tá aí na tela e o link está na descrição temos emblema hoje mulamba solta na tela o emblema olha aí ó olha que legal e aí gostou gostei é ficou legal aí ó show de bola quem fez isso é pega freitas é o artista e pra você resgatar o emblema é o seguinte musiconauta e você tá sabendo que musiconauta tá vendo legal né e tá tendo aí o mercado de emblemas então você entra aí no flowpodcast.com.br até 24 horas você pode resgatar esse emblema e você entra lá você troca você compra você vende emblema tá tendo um monte de coisa um monte de transação de emblemas tá virando uma moeda agora os emblemas entendeu legal e o do Sorocaba esse vai valer hein vai valer então resgatem lá que vocês vão ter muito muito valor lá no mercadinho de emblemas temos também aqui ó lego dealers que a gente sempre fala deles ó que mandaram esse lego aqui ó cada dia eles colocam um lego legal hein cara olha esse aí ó que maneiro cara vamos lá lego dealers esse aqui é o lego creator deles que com o mesmo número de peças você monta três naves aqui no caso e espero que eles mandem pra nós esse ônibus espacial aqui com o Hubble que nós vamos montar ao vivo aqui no ciência sem fim um salve pra galera do lego dealers e pra interagir hoje com a gente 20 de 150 sparks galera então entre aí no ciência sem fim ponto com ponto br adquira seus sparks e venha conversar com a gente porque o papo vai ser muito bom brigadão de novo cara por ter vindo aí show de bola e assim todo mundo que que vem aqui né eu começo perguntando qual foi o incentivo a motivação e aí cara assim não importa né qual área que seja né então a gente tem o pessoal que o salvador por exemplo né que é jornalista então teve alguma coisa que ele teve ali na vida dele site ali pra se conectar pra aí né e você que é músico cara o que que quando que teve essa essa esse essa luz aí eu acho que eu tive professores muito bacana na época do do ensino médio que me conectaram com ciências filmes eu sou muito conectado com filmes é que que às vezes mesmo que de forma lúdica é já trazia umas ideias muito legais filmes de ciências que que não tem a ver com ciência desde back to the future que eu era apaixonado tinha tudo tinha trilha sonora tinha tudo até um star wars então é algumas séries também poxa eu fiquei muito conectado com essa série cosmos que saiu agora tanto a do calceiga a primeira como a do nil de graça como a do nil de graça também gostou dela muito legal apaixonante aquilo devia ser obrigatório nas escolas desculpa aquilo tinha que ser obrigatório nas escolas eu não sei uma vez eu ouvi você falando do nil de graça você falou de um jeito que ele é meio ele é um cara bacana cara ele é um cara ele é um cara bacana assim mas ele vamos dizer assim ele é muito diferente do calceiga né muito diferente então por exemplo ele com esse negócio de conspiração ele vai lá e desce o porrete entendeu o calceiga não o calceiga era um cara mais que levava abria o diálogo conversava o nil de graça não tem diálogo nenhum ele ele é duro bate duro na queda cara eu achei que a série ficou muito bacana muito tanto a primeira são duas né tem a primeira temporada e a segunda temporada achei que as duas ficaram muito legais e assim eu acho que isso aí tinha que estar nas escolas porque cara dá uma noção de cosmos totalmente diferente de tudo né enfim e é incrível como mesmo a versão do calceiga ainda é totalmente atual como esse cara é legal né como pode né sem tecnologia nenhuma o cara fez um negócio que hoje você vê você fala caramba cara é um negócio incrível incrível sou fã sou fã demais da série cosmos é e essa essa segunda e a terceira aí com a nil de graça cara o legal da terceira principalmente é que ele pega outras áreas de ciência não só astronomia então pega uma coisa de medicina e vai mostrando como que foi evoluindo o conhecimento né e o pensamento eu fiquei encantado é uma das coisas que eu vi lá que eu achei muito bacana aquela questão da vela né comparando a uma vela de barco uma vela que que ia tocar a espaçonave através dessa dessa vento solar vento solar do vento solar empurrando ela pelo pelo sistema sofá de cosmos que demais e de filme que você gosta mais o que Star Wars e jornada Star Trek então o Trek é mais é mais profundo né mais verdadeiro mas eu gosto da coisa lúdica então eu também sou mais eu sou mais time Star Wars cara você é mais time Star Wars eu até brinco com o pessoal e falo cara tem um desenho de caráter entendeu é verdade o pessoal fala não você tem que gostar do Star Trek porque tem isso e eles falam cara eu gosto de Star Wars cara não sei eu tenho isso também cara é não é legal demais é legal demais e de volta pro futuro também foi um dos primeiros filmes né você lembra que tratou ali o muito criativo muito legal principalmente você acha uma pergunta que eu quero fazer pra você Sérgio você acha que a a a o cinema influencia a ciência tanto quanto a ciência influencia o cinema porque cara eu dei uma olhada no até você pôr em filme exatamente há 10 15 anos atrás como é que pode um negócio desse exatamente cara eu falo que existem filmes que são meio proféticos sabia tem uns filmes que mostram umas coisas que você fala caramba cara nós estamos vivendo isso hoje os caras se você pegar o próprio desde o do Tintin que foi o primeiro cara que desenhou um foguete o Ergê né aquele artista que desenhou o foguete do Tintin quando fizeram o V2 que foi o primeiro foguete lá era a cara dele mas você acha que isso não fica no DNA do cientista quando ele é criança assistindo ele né no fundo ele acaba lembrando daquela memória de infância dele e de repente ele tá projetando exato né isso tem tanto a ver tanto que o Werner Van Brown que é o cara do programa Apollo o melhor amigo dele quem que era o Walt Disney cara que legal era o melhor amigo dele e eles tinham um plano junto de ir pra Marte naquela época que legal lá na década de 60 então assim com certeza tem uma influência muito grande dos dois né por exemplo dois filmes Impacto Profundo e o Armageddon todo mundo lembra desses dois? esses dois filmes cara eles foram lançados numa época que a gente tava começando a ter uma preocupação maior com o impacto de asteroides e tudo mais tema super atual né estamos falando disso agora né de dar um totózinho no asteroide dar uma sonda lá o que mais ou menos o que o cara fez no Armageddon que é explodir com uma bomba atômica exatamente aqui não precisamos explodir só dar um totó pra você ver como que influencia várias pessoas perguntando se a gente ia jogar uma bomba atômica no asteroide porque ficam com o Armageddon na cabeça ficam com o Armageddon olha que coisa então fala cara não era melhor a gente explodir o asteroide não pessoal não sabe a gente não pode porque a gente não tem controle bater um pouquinho a gente vai ter mas explodindo é profético meu Deus tem vários filmes que são proféticos cara é impressionante o que acontece e aí tem o contrário também né que você pega você gosta de interestelar por exemplo gosto adoro adoro interestelar foi um pouco que que profundidade eu ouvi você comentando aquilo lá teve um trabalho por trás de ciências de entender de astronomia de tudo tem fundamento científico pra ser construído ali né isso foi muito legal confesso que eu assisti mais de uma vez pra entender aquilo tá ah então mas isso que é legal porque muita gente assiste várias vezes eu assisti três vezes é legal demais cara porque ali o interestelar ele teve não só a vamos dizer curadoria de um cara que dois anos depois do interestelar ganhou um prêmio Nobel de física o cara ganhou o Kip Thorne que era amigo do Stephen Hawking lá atrás e ele escreveu um livro que chama ciência do interestelar e o buraco negro lá ele é resultado de uma simulação toda bonitinha um artigo científico mesmo então assim acaba tendo os dois sabe eu acho que tem essa troca aí de alguma forma é muito legal isso é mágico pra mim essa história você pega mesmo em filmes mais lúdicos tipo Back to the Future lá a história do fax a história do muita coisa aconteceu né do próprio FaceTime né daquela coisa isso exatamente muita coisa que tava lá aconteceu até fizeram uma brincadeira esses tempos aí falando do que ele do que acontecia quando o McFly lá é pro futuro o que que acontecia lá que tá nos dias de hoje né é porque tem até as datas e tal né tem as datas é mágico isso muito legal mas eu queria saber disso então é uma coisa meio recíproca os filmes mandam pra ciência e a ciência pros filmes e a ciência manda pros filmes com certeza manda uma via de mão dupla é esse rover aí que mostrou agora foi legal incrível incrível o pessoal até falou ué é o carro do Batman é o carro do Batman porque parece mesmo né e nesse negócio do Back to the Future vou até te dar uma dica aqui de um seriado na Netflix muito legal cara que chama os filmes que marcaram época the movies that made us eles contam a história de como os filmes foram feitos clássicos tipo Forest Gamp Back to the Future de volta para a estrutura cara a história é muito legal sabe como que ela começou o diretor o Robert Zenix ele foi pra cidadezinha dele aonde ele tinha nascido e foi visitar a escola que a mãe dele tinha estudado a do minha mãe antes do meu pai o que será que poderia ter acontecido e com isso cara veio o insight nele pra ele poder escrever toda a história de volta para o futuro o que é isso é um negócio muito maneiro né que maneiro é muito cara que papo diferente é e esse seriado é muito bom se você gosta aí veja cara eu vou ver como é que chama chama filmes que marcaram época é aí vai contando de vários tem Halloween Forest Gamp Back to the Future só filmes lendários só filmes lendários só filme lendário mesmo é muito maneiro mas e você na música o que que te deu um insight pra você ir pra música assim então eu sou agrônomo eu me formei em Londrina aliás Londrina cara então sou londrinense aí pra galera que não você aí o astrólogo tem um astrólogo me desafiando então astrólogo eu nasci dia 17 de setembro de 75 em Londrina no Paraná pode fazer lá o mapa astral olha lá o pessoal fica pedindo né pra você falar de mapa astral fica pode fazer o mapa astral o dia o mês o ano e sou virginiano tá então já fica aí eu sou 15 de setembro somos virginiais olha aí cara eu sou de 80 sou um pouquinho mais novo é um pouquinho mais novo um pouquinho mais novo mas é poxa Londrina foi uma cidade incrível eu fui pra Londrina nasci na capital em São Paulo fui criado em Sorocaba daí veio o apelido e quando eu me mudei pra Londrina no Paraná pra fazer agronomia eu sou engenheiro agrônomo por formação fui fazer o UEL a estadual de Londrina abraço aos amigos da faculdade estadual de Londrina a UEL que você conhece bem eu acabei me envolvendo com música porque era compositor e a minha vontade era levar as composições pra artistas grandes mas toda vez que eu chegava o Edson Hildson na cidade que eu mostrava as músicas e falava Sorocaba a música é incrível você cantou bem é legal só que ela é legal na sua voz você tem que gravar aí vinha o outro mesma coisa de Sorocaba que legal essa composição eu ficava sempre na cola desses caras que eu queria que alguém gravasse uma música minha e sempre levando sempre eu cantava no violão e voz eles falavam incrível mas grava você e eu não sabia se aquilo era uma desculpa pra tipo achei uma porcaria fica com a música ou se realmente eles tinham gostado da minha identidade da minha forma de cantar e eu acreditei nisso e eu acabei tendo que empreender pela primeira vez que foi fazer um DVD quando ninguém ainda tinha DVD pra poder me lançar porque ninguém acreditava no projeto Fernando Sorocaba então a gente fez um DVD quando ninguém tinha DVD hoje em dia você vê como é que é a linha do tempo hoje em dia você fala em CD e DVD o pessoal a gente nem sabe o que é os mais novos os mais novos nem sabem o carro já não vem nem com lugar pra você botar o CD e DVD eu falei pra minha sobrinha sobre fita cassete fita cassete o que é isso vinil o que é isso então é um negócio muito doido como a tecnologia vai se superando mas naquela época o CD tava muito alto tinha barateado de preço e a gente fez muito material em cima desse primeiro projetinho que eu gravei sem dinheiro ah não tinha um cenário foi pro cenário mais bonito que era uma chácara que fazia casamento em Londrina chamava chácara da graciosa na terça-feira não tinha casamento aluguei então tá aí convenci os caras das câmeras a estarem com a gente porque vocês tem que entrar nesse mercado de DVD vamos levar as câmeras então fui fazendo como um empreendedor empreendedor mesmo fui convencendo as pessoas os músicos e consegui gravar um DVD quando poucos artistas pequenos tinham as composições eram minhas eu tinha essas músicas e acabou dando certo primeiro no norte do Paraná foi tipo um joguinho de hora a gente começou no norte do Paraná Londrina e aí foi ganhando São Paulo Mato Grosso do Sul a gente foi ganhando espaço foi muito legal foi bem orgânico a forma que aconteceu e a rede social tem um papel importante pra você porque você conheceu conheci o Fernando pelo Orkut olha aí hoje em dia também você fala de Orkut ninguém vai saber e sentimos uma comunidade alguma coisa assim na verdade eu tinha um músico que tocava comigo e ele falou cara você tem que conhecer o Fernando ele é um puta de um cantor vai se conectar muito bem com você as vozes vão bater ele é músico mesmo ele tá no Orkut na página tal achei ele pelo Orkut é muito curioso somos uma dupla formada pelo Orkut moderna né pelas redes sociais né pelas redes sociais moderna moderna muito legal e uma coisa curiosa também só pra fechar sobre essa estratégia de nos lançarmos olha que bacana também que eu acho que foi uma cabeça meio empreendedora minha que eu já tinha ali você já vinha com essa cabeça antes? eu dei do meu avô essa cabeça de empreender né eu tinha o material tinha o CD mas não tinha como divulgar e a mídia tinha barateado muito de preço o CD promocional eu enchi uma voz cheio de CDs e fui pro litoral porque eu sabia que no litoral as pessoas estavam aptas a ouvir o que os vizinhos estavam escutando o que a tribo vizinha estava escutando enchi de CD no litoral dava CD colocava dentro dos carros na rua você dava mesmo? dava mesmo tipo promocional tinha uma equipe lá que ia colocando CD porque eu sabia que esse cara ele estava apto a escutar novas músicas no litoral e quando ele voltasse pra sua casa no interior de São Paulo ele era um formador de opinião quando ele voltasse pra casa dele ele ia fazer um trabalho de formiguinha então o cara ia pra Balneário Camboriú quando ele voltasse pra Sinop no Mato Grosso ele ia levar olha o que eu ouvi na praia tá todo mundo escutando isso e eu acho que essa foi uma estratégia que funcionou muito pro Fernando Sorocaba e pro próprio Luan Santana que foi um artista que eu lancei na sequência lá entendi tem uma ciência aí tem uma ciência muito grande eu acho que tem uma é muito gozado desculpa interromper é muito gozado porque a gente está conversando de ciências e por outro lado a música é muito apesar de você ter uma química uma receitinha de bolo lá ainda é muito abstrato é muito difícil de se mensurar não é como construir um artista não é como construir uma casa que você tem um assoalho cara está tudo no ar de repente desaparece mas mesmo assim a gente tenta criar uma ciência para construir um novo artista não tem uma metodologia tem uma metodologia e a música que eu falo pessoal lá antigamente a música era uma das quatro que a gente chama de quadrivário que é a música filosofia matemática então ou seja a música ela está desde o início você sabe muito melhor do que eu toda subdivisão é matemática tem tudo uma matemática ali e aí também você vai saber muito mais que eu até mesmo para construir uma composição rimar e como subdividir isso é matemática pura as pessoas tem uma noção de matemáticos músicos para ler uma partitura para ter uma é muito é muito você chegou a estudar música você chegou a estudar ou você foi autodidata mesmo eu não estudei principalmente essa coisa de composição foi uma coisa bem comecei fazendo paródias para minhas irmãs daqui a pouco estava comprando música mais madura e o grande desafio de compor é assim você descobrir como em tudo na vida se você é muito rebuscado ninguém te entende você faz uma música para um nicho só se você é muito popular você é bobinho está falando coisas bobinhas então até você achar essa trilha da composição é a mesma coisa você aqui no seu programa se você rebuscar demais pode sentar um cientista e você começar a puxar demais o papo pode ser que as pessoas em casa você vai estar falando para 4, 5 pessoas que te entendam se você fizer da forma que você faz e por isso que eu sou seu fã leve que você leva as informações de um jeito super super palatável para o brasileiro cara o céu é o limite para você e é isso que é legal então você passa a informação de qualidade mas de uma forma palatável para quem está escutando para quem está te vendo em casa e a música é a mesma coisa se você for muito bobinho você faz o que todo mundo faz se você for muito complexo ninguém vai querer sua música então achar esse fio da meada a linguagem essa linguagem é o desafio é o desafio para o cientista é o desafio para o cantor é o desafio para quem faz o podcast esse equilíbrio é muito importante na divulgação científica o que a gente fala é isso aí é você achar essa linguagem não é fácil e sabe o que eu acho mais legal você pode pegar uma pessoa um adolescente aqui e começar a te jogar perguntas você vai responder com todo o respeito por isso que eu sou seu fã Sergião você vai responder com todo o respeito você vai levar a informação com qualidade você vai saber acessar a cabeça dessa pessoa isso é para poucos tem muita gente que sabe muito mas não sabe se expressar não sabe passar tem isso a gente vê isso e tem também a galera que sabe bem também e assim na música e assim na música tem muita gente que toca demais que não transmite aquela emoção não faz o cara arrepiar em casa na música tem nessa discussão eu na parte de música eu já toquei bateria entendeu estudei bateria fiz até vários anos estudando bateria e tudo mais e tocava e cheguei até a tocar em barzinho aqui em São Paulo na Lapa ali e tudo na época de faculdade e tal é bem maneiro e o que acontece quando a gente começa a tentar estudar um pouco mais de música chega naquela que é isso que você está falando aquela cruzilhada tem a galera tem a galera super técnica os virtuosos os virtuosos que aí o cara vai e faz aquele mega solo aquela coisa e tal que cara tudo bem você vê que o cara toca pra cara lindo mas lindo pra quem exato fica assim meia dúzia ali olhando analisando não a nota está limpa ele está tocando e aí tem o cara que é um bom músico mas ele consegue passar a tal da emoção exatamente você pega Bob Dylan nunca foi o cara mais afinado do mundo mas ele transmitiu uma emoção então caras desse eu acho que música é emoção tem que fazer arrepiar independente tem que fazer arrepiar lógico que você tem um mínimo ali de qualidade mas ali pra cima tem que fazer as pessoas arrepiarem sem dúvida é que aí você acessou o coração da pessoa acessou o coração da pessoa e aí vai embora não tem jeito não é legal demais e o seu primeiro sucesso todo mundo sabe será que todo mundo sabe qual foi? então o primeiro sucesso do Fernando Sorocaba foi a Bala de Prata que foi uma música que a gente gravou lá atrás mas o primeiro sucesso talvez como composição gravados por outro foi uma música muito simples que eu fiz na época ele era um adolescente a música não falava de cachaça não falava que era era um álbum inteiro praticamente que foi gravado pelo Lua Santana e chamava Meteoro da Paixão a primeira música exato olha aí por coincidência astronomia e essa música foi uma das músicas que mais me deram direito autoral mas é curioso porque foi gravado por outro artista hoje quem escuta fala nossa que música bobinha mas aquilo levou um público jovem pra música sertaneja que conectou eu acho que isso que você está fazendo aqui está sendo muito legal que você está conectando pessoas outsiders pessoas de outros nichos pra ciência isso é muito lindo e o Luan teve esse papel então a música sertaneja naquele momento era uma música meio ah você gosta isso aí é coisa do meu pai isso aí é meu pai que gosta de música sertaneja isso é música do pessoal mais velho tinha uma coisa meio saudosíssima ah esse cara nasceu novo não é bom bom é o cara lá de trás o Leonardo José Rico bom era quem estava lá atrás bom era na minha época bom era na minha época esse cara aí então tinha muito disso e o Luan veio pra quebrar esses paradigmas ele e outros artistas o Vitor e Léo trouxe muito público da MPB um Fernando de Sorocaba do Country a gente tinha uma forma de se apresentar diferente também um Jorge Matheus do Pop acho que cada artista veio com uma agregando fazendo a pizza crescer tem muito artista e eu gosto de dizer que às vezes ele vem é um bom artista mas ele só divide uma fatia do bolo ele não faz o bolo crescer então quanto mais podcasts de ciências nascerem e forem top é legal pra todo mundo todo mundo empurra todo mundo empurra todo mundo gente não tem que ter ciúmes não tem quanto mais tiverem você não se garante se garante Sérgio então deixa que venha companheiro vou deitar minha cabeça no travesseiro sabendo que só vai aumentar esse ecossistema quanto maior for o ecossistema melhor pra você e eu acho que é essa cabeça que um empreendedor que um cara que vai abrir um novo negócio de repente inovador vou ficar me blindando pra não ter outros não vou deixar vou deixar a coisa fluir e vou trabalhar pra estar sempre a frente é isso é o que eu falo o pessoal ah mas e ah fulano lá tá concorrendo eu falei cara não cara eu queria que quando tivesse lançamento de foguete todo mundo transmitisse cara porque aí o algoritmo ia falar cara esse negócio é legal vamos pôr todo mundo pra cima entendeu agora que eu vou ficar aqui fechado é aquele negócio de bolha que a gente tava até falando antes eu vou fechar aqui na minha bolha então beleza cara vai chegar uma hora que eu vou bater na parede dela e não vou mais pra frente sem dúvida sem dúvida e aí é esse meio essa analogia que você fez né cara você vai pegar então veio um adolescente veio o cara da MPB veio o cara mais pop o sertanejo acabou furando essas bolhas aí pegando tudo sem dúvida acho que o sertanejo furou essas bolhas e trouxe a massa virou uma música popular brasileira sem dúvida sem dúvida mas eu gosto muito ainda gosto muito dos artistas que tem personalidade que fazem o ecossistema crescer empurra todo mundo seja no jeito de se vestir seja no jeito de falar se comunicar de 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 compor de cantar então é um é um leque você tem às vezes um artista que canta parecido com outro no country eu sou apaixonado em música country americana mas ele se veste diferente ele fala diferente ele se comunica diferente com Garfield Brooks da vida é um Garfield Brooks eu sou fã demais eu também viu adoro Garfield Brooks adoro esse pra mim é o melhor cara e ele é um cara sensacional acabei de sair do hospital de câncer de Barretos a gente inaugurou um lago que ficou hoje a cura do câncer é aqui também não é só tratamento e tudo o hospital é muito capacitado mas ele criou uma área humanizada a gente criou junto com o hospital com o time da Gênesis abraço fezinha um lago entre duas alas do hospital que virou um oásis pra tratamento depois nós vamos falar um pouquinho disso vamos sim porque a mente faz totalmente diferença na hora de tratar um câncer e o Garfield Brooks que é o cantor americano veio ao Brasil também pra ajudar essa causa ele tem um coração gigante ele tem né tem cada história do Garfield Brooks que é sensacional é sensacional é diferenciado cantei com ele tive a oportunidade olha só hein cara que demais fazer o bem nos conecta coisa legal com certeza com certeza então isso aí que você estava falando mesmo cara e o que você acha dessa dos rótulos que tem vocês são considerados sertanejo universitário que o pessoal fala né mas é porque nasceu dentro da na verdade o sertanejo universitário é muita gente de dentro das faculdades principalmente de agrárias então agronomia zootecnia veterinária que curtiam que aprenderam a gostar de sertanejo com o pai que era fazendeiro com o avô que era fazendeiro que o outro que tinha os tratores quer dizer aprenderam a gostar e começaram a pedir isso e tinha molecada como eu lá que gostava de tocar isso e isso começou a rolar dentro das repúblicas com o João Bosco e Vinícius com o Fernando Sorocaba com outros artistas na época que faziam esse som então por isso do universitário era porque era uma música que colava nas repúblicas nas festinhas de faculdades eu acho que essa geração furou a bolha dessa coisa da criança do jovem do adolescente de gostar de sertanejo todo mundo gostava mas tinha vergonha de falar porque sertanejo era uma coisa de velho era uma coisa lá de trás era uma coisa meio que onde o soldosismo vivia sempre o que estava lá atrás era melhor do que está hoje isso eu acho que isso foi uma quebra de paradigma o que aconteceu com o sertanejo universitário entendi mas esses rótulos aí o que você acha? depois acaba que mistura aí vai embora acaba que mistura mas as pessoas gostam principalmente o brasileiro ele gosta de botar rótulo em tudo em tudo muito louco isso e aí tem o forró universitário também tem o forró universitário tem tudo eles gostam de botar rótulo não adianta mas eu acho que é um ritmo muito versátil que conseguiu furar várias bolhas essa palavra é muito boa conseguiu fazer com que o ecossistema dele crescesse e por isso eu acho que é a música mais o Brasil é agrícola o Brasil tem essa frente agrícola muito forte as exposições agropecuárias os rodeios as festas do peão e o sertanejo sempre entrou muito forte com todas as frentes eu costumo dizer que existe um tripé que sustenta o artista sertanejo é a música o show e a imagem você tem artistas que é muito bom de imagem tipo um telom um telom um fenômeno de imagem você tem um outro você tem o Jorge Matheus que ele já não tem tanta imagem mas a música dele funciona muito e o show é incrível um luange é um artista mais equilibrado então são artistas que realmente são bem bem capacitados e equilibrados para fazerem com que o gênero se mantenha por muitos anos eu sou fã da música sertaneja eu sou suspeito para falar é lógico tem que ser mas é isso mesmo e o como você falou você começou com a história do DVD de CD e o rádio ainda tem uma como que é a questão do porque antigamente eu sei que o rádio era o que né você tinha que ir lá pedir a música no rádio aí a música é mais tocada e tudo a rádio ainda é ainda é um baita de um canal porque quando começou a chegar a tecnologia as pessoas sempre falavam muito o rádio vai morrer é o rádio vai morrer não agora chegou tem tudo na internet o rádio vai morrer mas existe uma coisa no ser humano que ele quer saber o que a tribo dele o que está rolando então ele quer saber se na rádio da cidade se a ponte da cidade caiu se o prefeito foi acusado se e isso só vai acontecer por enquanto a internet está começando a roubar um espaço um pouco maior agora mas naquela época por enquanto o rádio ainda tinha um corpo muito forte para essa galera ainda tem um corpo muito forte para a cidade para o bairro você tem rádios é é às vezes que falam só com uma comunidade sim então ainda a música é usa muito do rádio para se propagar junto com essas informações todas mas é lógico é o mundo do streaming depois do CD e DVD aposentado o streaming está bombando e enfim não tem como segurar isso é um caminho sem volta é né agora é boa parte do pessoal que ouve tudo é por streaming sem dúvida teve um momento meio cego ali que as pessoas estavam soltando do CD e DVD e vindo para o streaming mas agora agora já passou agora já passou agora está tudo digitalizado entendi e o YouTube para vocês como que é o YouTube é muito bacana ele trouxe uma possibilidade muito bacana com a questão da imagem né você começou a mostrar um outro lado do artista que não se mostrava quando era só o áudio né você tinha o DVD tinha o CD mas o YouTube fez com que a música fluísse de um outro formato e eu acredito bastante na plataforma e eu sou e eu sou um dos piores acho que foi o ano de 2010 se eu não me engano eu fui o artista o maior arrecadador acho que por causa do Luan também um pouco mas o maior arrecadador de direito autoral brasileiro do YouTube olha só e eu ganhei a bagatela de 800 reais 800 só 800 reais porque estava muito no comecinho acho que eles não estavam pagando hoje em dia hoje em dia mudou tudo né naquela época era outra coisa era outra coisa cara foi o maior arrecadador brasileiro do YouTube como compositor que legal tal vamos ver o boleto lá quando chegou no ano 800 reais que coisa né pra você ver como foi mudando como foi evoluindo né hoje em dia sensacional né o cara faz a vida dele se ele for o compositor número um faz né faz com certeza né é tanto que o pessoal lança o clipe na hora né certa e tal e faz o lançamento no streaming também sem dúvida mudou a estratégia né mudou a estratégia essa democratização que o YouTube possibilitou de você levar a informação do jeito que a gente tá levando aqui pô isso aí é é demais incrível isso é é mágico é mágico que legal sensacional e você tem outros lados aí também né você tem o lado aí de empreendedorismo forte né sem dúvida sem dúvida eu como foi participar lá do Shark Tank participei de um programa de empreendedorismo pra quem não sabe em casa é um programa muito bacana que tem um propósito muito lindo que é educar as pessoas junto a empreendedorismo mesmo a trazer as pessoas pra esse mundo né participei da primeira temporada do Shark Tank quem sou eu sou um pequenininho perto de um João Apolinário de um Carlos Wizard só gigantes do empreendedorismo mas era um representante da música lá e foi muito legal posso dizer que dentro do Shark Tank surgiram coisas legais mas o que ele me trouxe pós programa então apareceram muitas situações de tecnologia no agro porque eu tenho uma conexão muito forte com o campo com o agro que assim vão fazer história então por exemplo mais ou menos um ano atrás apareceu uma pessoa em casa Sorocaba eu trouxe uma tecnologia diferente e tal o focinho do boi é como se fosse a digital do ser humano mas como assim não aquelas ranhuras aquelas é única para cada ela é única para cada boi o focinho dele eu falei mas meu amigo olhei para a cara do boi a vida inteira como assim Sorocaba eu tenho um aplicativo que ele vai fazer essa leitura como um reconhecimento facial o cara aponta o celular dele para o focinho do boi o focinho do boi fica praticamente escaneado aquilo vira um QR Code amanhã você está pegando uma carne no mercado olha o nível desenvolvido para o brasileiro amanhã você vai no mercado pegar uma picanha você sabe quem é aquele o boi que gerou ela você sabe o boi que gerou ela a fazenda que ele foi criado isso quebra barreiras geopolíticas o Macron vai lá e bate o pé e fala que esse boi foi criado na Amazônia companheiro esse boi foi criado lá no Rio Grande do Sul passa o scanner aqui quer dizer então esse tipo de tecnologia do campo que é criada por brasileiros isso me agrada demais me conecta demais tecnologia com propósito sim eu tenho essa é uma das frentes que eu mais estou curtindo assim mexer imagina que legal você poder depois de poucas semanas de nascido você vai com o celular toca no celular tira uma fotinho já escaneou e guardou acabou né que loucura não e eu falo pessoal que a coisa do porque assim a grande a grande crítica que se faz a exploração espacial sabe qual que é né que é assim por que que vocês estão gastando bilhões pra mandar um foguete pro espaço se tem milhões de pessoas aqui morrendo de fome gente tem tanta coisa que sai que sai que sai desse em volta dessa história toda tô aqui reforçando com o Sérgio porque ele faz isso todo dia e tanta coisa que vem junto com isso com uma viagem espacial dessas que não dá pra calcular é incalculável fala uma aí Sérgio cara tem assim eu falo até ligado com o próprio agro mesmo né cara satélites pra monitorar não só rebanho entendeu pra monitorar aonde que você vai plantar determinado tipo de cultura chuva chuvas o tipo de terreno e aí como que você vai fazer é controlar as coletadeiras via gps pra elas serem mais rápidas as coletadeiras são todas hoje em dia e elas já são né já são já são controladas assim né hoje em dia o sujeito dá um play e ela sai ela faz o ela já sabe o trajeto que ela tem que fazer tudo por gps né cara é muito perfeito acho que a a agricultura brasileira tá voando assim a velocidade que a coisa tá ficando tecnificada no campo tá sendo tá me surpreendendo demais assim e muitas ideias de brasileiros não é que tem vindo de vem vindo que nessa história do quer quero que é do focinho do boi não são historinhas que vem vindo de fora né brasileiro vai desenvolve faz a patente né então eu acho que que existe um não brasileiro um oceano pra ser navegado eu trouxe aqui o pessoal de uma empresa de de clubes satis né e assim o clubes satis digamos aquilo lá que a gente tava falando né ah vai gastar um milhão o clubes satis cara é o a rebarba do negócio porque os caras tão desenvolvendo software pra colocar tipo em drone porque hoje você pode voar em cima de uma plantação com drone esse dia eu vi uma empresa de um brasileiro de pulverização com drone companheiro feito pro brasileiro o cara tá desenvolvendo falei mas bicho será que você vai você vai tudo montado o drone só pro pessoal entender em casa quando uma colheitadeira passa pra pulverizar uma plantação uma soja né ela acaba existindo uma perca ali ele acaba amassando aquela área onde a roda do pulverizador passa o pulverizador passa em cima daquilo o cara desenvolveu um drone já existe isso não estamos falando do que vai acontecer né lógico que agora vai ter escala mas o drone passa por cima né no horário certo pra não ter muita deriva ali e pulveriza e tem um ponto positivo a mais o vento que o drone faz ajuda as gotículas a entrarem mais nas folhas olha que coisa incrível a tecnologia no campo é ilimitada ou seja você economizou que você não amassa a plantação que aí você ia perder uns 7 10% ali só que a gente tá falando de 7 e 10 em milhões né exatamente é mais alimento é produção maior enfim é isso mesmo então o segredo do cara do campo hoje se eu posso falar com profundidade não é ele quer fazer mais e menos espaço de terra essa é a sacada então ele quer produzir o dobro o triplo quiçá no mesmo na mesma fazenda esse é o desafio de qualquer agricultor hoje plantar coisa junto que dá plantar junto que não dá aproveitando e aí e essa tecnologia toda vai possibilitar vai possibilitar isso a gente pode ver a curva ao longo dos anos que vem passando a cada novo ano a produção aumenta no mesmo espaço de terra o fazendeiro que produzia X hoje produz 10 anos depois produz 2X e assim vai com transgênicos com o plantio certo com as informações certas a perca vai caindo muito tanto que a Embrapa a empresa brasileira de pesquisa agropecuária é uma das maiores cientistas do mundo né cara sem dúvida o trabalho que a Embrapa faz isso eu já lembro da época de Londrina o pessoal agrônomo também o trabalho que a Embrapa faz é muito bacana essa conexão da iniciativa privada com a Embrapa também sai muita coisa legal através disso eu acredito muito na Embrapa eu gosto muito do trabalho que eles fazem ela faz ali um meio de campo de conectar essas coisas é porque também não precisa ser tudo privado não precisa ser tudo público né mas você tem é o que a agência espacial brasileira hoje faz até com o pessoal do agro entendeu ela vai no agronegócio identifica os problemas que o pessoal tá tendo e do lado de cá tem as pequenas startups né que a gente chama sem dúvida que podem desenvolver ou um software ou um aplicativo ou drone ou um sensor ou uma coisa então a empresa fica a agência né que é pública ela fica no meio tipo ela não atrapalha e ela ajuda a fazer o meio de campo uma coisa que eu bato muito né as pessoas estão falando muito de meio ambiente de ecologia de precisamos quer dizer você pega por exemplo a soja produzida no Brasil o Brasil é o maior produtor de soja milho também é um dos maiores quer dizer a nossa soja o nosso milho ele vai pra China pra na China produzir a proteína animal pra depois voltar quer dizer o Brasil não tem que ser a fazenda do mundo o celeiro do mundo nós temos que ser o mercado do mundo né então a coisa tem que ser produzida aqui a soja tem que ser plantada tem mas aí tem que alimentar os animais aqui e a carne já tem que ir pronta ou enlatada tem que ir já no formato já manufaturada vamos dizer assim já pronta claro e não pra lá a gente mandando caminhões navios e se acabando nas estradas pra sair com essa logística toda desses grãos pra aí sim esses grãos alimentarem os animais lá pra daí alimentar um chinês lá né e lógico eu acho que a gente tem que começar a mudar um pouco não é só o carro que polua ah vamos pensar no elétrico cara que coisa simples de mudar vamos criar parcerias diferentes com esses países vamos conectar o agro de uma forma diferente então tem muita coisa a ser feito e tem algumas coisas que até revoltam né revoltam eu já vi navio com nove mil cabeças fotos de navio com nove mil cabeças pro animal ser abatido no outro país porque o outro país faz questão que o animal seja abatido no esquema deles lá é aquele problemão que deu aqui em Santos aquela vez lembra? você lembra? que o navio quebrou não sei quantas mil cabeças dentro do navio você lembra? e aí começou a dar uma confusão na cidade né porque aí o boi o boi tem que fazer as coisas dele né claro como você vai falar boi fica quietinho aí cara nós vamos arrumar um navio daqui três dias arrumaram um baita num rolo por causa disso cara deu uma confusão aquilo lá por causa disso né cara tem uma história recente também de um navio cargueiro gigante carregado com nove mil cabeças de gado indo da Austrália se eu não me engano pro Japão caramba virar também em alto mar virou em alto mar depois eu vou achar essa reportagem eu vou te mandar imagina o rolo virou em alto mar assim morreu quase todo mundo não sei se salvou a tripulação mas os animais morreram imagina boi nadando foi assim e também nessa história de mandar animal vivo pra outro país gente que coisa mais ilógica mas isso é o que? isso é uma exigência do país de lá né por exemplo é porque eu lembro países árabes tem alguma coisa assim eles gostam de matar o animal olhando pra meca eu nem sei como é que é mas é religião deles o animal é morto com a espada se o animal berrar cara não sei nem falar a história deles lá assim profundamente existe algumas barreiras também por exemplo ah temos que preservar que nem o Macron lá na França temos que preservar os agricultores franceses então vamos falar mal do gado brasileiro porque daí a gente vai fomentar a pecuária aqui na Fran você entendeu tem umas coisas assim pequenas né e aí barreiras e a história de mandar o gado também mandar gado vivo então acho que a agricultura tem que tem que nesse sentido tem que começar a se conectar mais politicamente falando pra tentar mudar essa esse fluxo aí porque a gente o Brasil tem potencial pra ser não o celeiro do mundo volto a dizer mas o supermercado do mundo vem aqui comprar o produto já pronto prontinho né faz tudo aqui eu sou apaixonado em tecnologia no campo sou apaixonado você tem investimento nisso e tem nas suas tenho legal sou embaixador de algumas frentes aí ah é que legal já usou alguma tecnologia espacial aí usa alguma tirando essa da coletadeira da coletadeira você usa tipo meio sem saber até existe sim algumas alguns equipamentos que vão a campo principalmente de pulverização desculpa de aspersão de irrigação que eles já conversam você não encosta nele ele já sabe o que a planta ah estou aqui com uma lavoura de soja o equipamento a irrigação já é totalmente regulada pra aquele clima do que o satélite mandou pra ele do que uma central mandou pra ele por internet então hoje ele já recebe tipo um modelo ali climático que já vai saber como que ele vai ter que funcionar esses varais de irrigação hoje são os varais de tecnologia né o nível de estudo já já existem estudos de de eles estão conseguindo reproduzir a luz solar através de lâmpadas que mimetizam isso pra planta não parar de crescer mesmo à noite olha que doideira isso é doideira mesmo os caras estão fazendo a noite vira dia no sertão no sertão lá né que o sertão ia virar mar e a noite vai virar dia eles estão trabalhando no início eles estão conseguindo mimetizar esse mesmo espectro sei solar pra fazer com que a planta continue produzindo à noite crescendo e aí vai aumentando a produção porque ela vai crescer mais vai ficar exatamente que coisa doida legal demais nossa essa aí eu não sabia tá vendo e coisa aí ligada ao espaço de certa forma o cara teve que estudar o espectro da luz do sol pra saber qual que era pra poder criar a lâmpada que fica ali olha só você tem essa aí nos seus negócios eu tenho sou conectado com o pessoal de irrigação que tá bem ligado a isso olha só que demais muito legal muito bacana isso aí é sensacional então é isso pessoal não tem essa cara e o Elon Musk outro dia falou até falou pra ele ficou bravo ele falou pra ONU falou quanto que vocês precisam pra resolver a fome no mundo pra não parar de encher meu saco aí a ONU falou assim 6 bilhões de dólares aí ele falou é 6 bilhões vocês não vão mais me encher o saco se você trouxer tudo item por item eu dou no meu bolso e aí vocês nunca mais tomam meu saco até hoje não veio o recibo que o povo tá vendo e ele tá lá ele falou que ele dava que loucura ele é um ser humano diferente né cara o Elon Musk você gosta eu sou fã ele é fora da caixinha ele tem ele veio com não veio com um chip a mais ele veio com alguns chips a mais veio com um processador cara é o tipo de é o tipo de cara agregador é aquele cara que é eu sou mais fã dele do que do Richard Branson que inclusive tem uma gravadora né que é o Bird isso então é eu sou eu acho que o Elon Musk é o cara tem assim é não ele é mesmo ele tem umas ideias já tenho oportunidade de conhecer ele por causa dos seus empreendimentos não não tive não tive mas acompanho tudo do Elon Musk ele é ele é fora da caixinha mesmo assim a história de vida dele é muito bacana desde desde a época do Paypal lá que ele fez isso a empresinha dele pra conseguir é é um posicionamento muito bacana que às vezes você quer alcançar um sonho o sonho dele sempre foi espaço sempre um churrasco aqui churrasquinho aí tá vendo que legal que legal obrigado e é muito bacana porque ele primeiro acreditou na Paypal do jeito que ele fez né mas sempre olhando lá mas sempre olhando lá isso é uma lição pras pessoas porque às vezes a gente quer as coisas muito rápidas ah eu quero cantar e não primeiro você tem que de repente você tem que trabalhar num estúdio antes de cantar de repente você tem que ser um compositor antes de cantar sim né é antes de você ser um cientista às vezes você tem que ajudar um cientista quer dizer ele ele realmente criou algo muito bacana a visão né a visão que é o que é o negócio deu uma lição deu uma lição não mesmo né sabe tem um pessoal que detona né porque os caras não gostam de bilionário quem detona quem? tem muita gente cara porque o pessoal não curte e tal e o Brenso já foi na casa dele lá por causa da gravadora? não porque a casa dele é complicado de chegar né a ilha né a ilha ele é diferente né ele convida todo mundo você sabe né convida só que você tem que chegar teve alguém que foi aqui? foi o Palhares o Palhares eu vi previsto pô o Brenso me convidou mas como que chega lá é 30 pau pra chegar na casa do homem mas ele te convidou você não vai falar que ele não te convidou né o convite foi feito chegar cara aí é problema seu olha uma ilha não chega aérea circundada por tubarões não tem o que fazer e ele não foi ainda ele disse que quer ir ele disse que quer ir numa festa lá é ele quer ir eu ouvi ele falando lá foi curioso isso aí curioso demais o cara me convidou mas não deu a caminho não sei como chegar é 30 pau pra chegar exato e lá no chá que tem que você tá com o pessoal ainda? porque eu sei o pessoal sem pergunta né o pessoal eu participei da primeira temporada sim o chá que tem cada pitch que você vê lá como que é e conta aí um bastidor aí pra gente é você você senta numa cadeira você com mais quatro, cinco empresários né e e vem uma pessoa com uma ideia inovadora ah desenvolvi uma tinta que você vai passar na parede a aplicação é mais fácil pá pá e você tem que analisar aquilo pra quem vê na TV são oito minutos se eu não me engano eles só colocam os highlights então aquilo vem editadinho mas pra gente que tá lá é uma hora acompanhando um pitch ah é uma hora é uma hora o cara vem às vezes o cara tá falando uma baita do masneiro e você tá lá 45 minutos são uma hora pelo menos na minha temporada era assim então aí só pega só pega as brigas os highlights o que vai dar barulho é a TV então de repente fica até um espaço pra se fazer isso num podcast uma espécie porque daí você consegue ver na íntegra tudo o que aconteceu os espaços da TV são curtos mas foi muito interessante e eu aprendi com esses caras demais porque imagina você estar do lado de um João Apolinário do grupo Polishop você tá do lado de uma Cris Arcângeles de um Shiba de um Carlos Wizard então você tá só tinha a faixa preta então só de eu estar nos bastidores com esses caras eu absorvi muita coisa legal foi uma baita de uma escola e volto a dizer é um programa que tem propósito né esses dias eu tava com todo respeito eu tava conversando com um amigo americano ele falou poxa lá nos Estados Unidos o Shark Tank é muito mais forte que o Big Brother eu falei pra você ver cada país tem o reality que merece exato exatamente né cara lá é forte né lá o Shark Tank é muito forte muito forte nos Estados Unidos e aqui tá mas aqui tá aqui tá crescendo você acha que tá o pessoal tá começando tá ganhando espaço e tá deixando um legado bem bacana e as coisas vão pra frente ali quando fecha e tudo como que é é porque depois dali lógico você vai fazer uma análise pra ver se é tudo aquilo mesmo mas eu vou ser sincero um percentual daquilo acaba fechando né pequeno mas desse percentual que vocês veem no vídeo que fecha só 30% concretiza no final porque na hora que você senta com o empreendedor ele começa a falar ah tem uma bucha trabalhista aqui de não sei quanto tem ah tem um passivo assim ah então aí muda a historinha você entendeu entendi então o Shark Tank tem um pouco disso só 30% do que foi fechado do que foi fechado no programa que fecha mesmo no final das contas efetiva e daí desse percentual ainda alguma coisa vai ficar pra trás ainda então pra você ver como é que é a peneira por mais que você tá você tá junto de só faixa preta só cara top mesmo assim é difícil fazer um business andar não é fácil não é fácil mas você acha que a cabeça do empreendedor brasileiro ela tá boa assim ela tá conectada com o que tem que estar eu acho que tá amadurecendo muito as pessoas têm buscado muita informação a internet tem sido um canal mágico pra trazer informação de qualidade e as pessoas porque eu acho que ideia ideia acho que o brasileiro tem muita ele é criativo pra cacete eu acho que um dos povos mais criativos do mundo sou suspeito pra falar de criatividade é o brasileiro só que ele é fraquíssimo em fazer business plan ele não sabe fazer business plan a gente não tem na nossa educação básica uma noção financeira pô gente nas escolas tem uma noção de finanças educação financeira educação financeira essa parte burocrática brasileira pesa muito é aí que eles começam a escorregar entendi aí que os empreendedores começam a escorregar não é fácil eu costumo brincar e o empreendedor brasileiro ele tem que ser herói companheiro tem que ser herói de verdade porque não é fácil jogar o jogo do Brasil né é como começar uma partida de futebol aqui a gente sabe as regras do futebol daqui a pouco o cara escorrega no meio campo é pênalti peraí meu amigo cara escorreguei no meio campo não mudou as regras agora é pênalti no meio campo muda a regra durante o jogo muda a regra durante o jogo eu tava conversando com um amigo que tem uma empresa de produtos químicos ele começou a falar da burocracia ele falou Sorocaba quando quando uma pessoa pede um produto aqui na minha empresa eu não sei dar o preço falei mas como assim eu não sei eu preciso de tantos galões de massa epóxi ele não sabe dar o preço ele falou mas por que não porque eu tenho que estudar e não é só a logística eu tenho que estudar a logística profunda eu vou passar em que porque é produto químico eu vou passar em quais cidades pra chegar pra entregar aí na Bahia pra você não era massa epóxi era um produto lá químico que enfim precisava de um carinho maior vou passar em São Paulo se eu passar em São Paulo a lei de São Paulo é essa se eu passar em São José dos Campos a lei é outra o cara tem que estudar em cada município com a lei do município por onde ele vai passar pra chegar no final por onde a bagaça do caminhão vai passar pra ele conseguir chegar no final e conseguir calcular o preço que ele vai vender esse produto na cidade final olha que que país é esse gente o cara não conseguir passar o preço do produto dele enquanto ele não fizer uma semana de cálculos aí é complicado né olha quando você passar pelo município de São José dos Campos você vai ter que ter uma bandeirinha atrás sinalizando vai ter que ter uma escolta aí você vai ter que cara aí ela vale até tal lugar depois você larga ela passa outro troca a bandeira não é uma lei federal é municipal é e aí é complicado mesmo que loucura e aí o pessoal vai ficando pelo caminho as ideias são boas mas não aguenta né exatamente não aguenta esse tranco aí né não é fácil empreender no Brasil gente não é fácil e você contou que você empreendeu lá desde o começo né com o DVD né que você teve a visão né fui empreendedor a necessidade me fez empreender a necessidade me fez empreender porque eu acreditava nesse sonho e eu tive que correr atrás porque ninguém queria me empresariar naquela época empresário era só ou o empresário tinha que ter muita grana ou precisava de uma gravadora de uma grande de uma Sony de uma Universal de uma Warner então o artista não ia então eu tive que é que a música tem isso ainda né tem tem esse tem esse outro empecilho né naquela época mais ainda hoje a internet ajudou a democratizar um pouco mais acho que estamos num caminho melhor pode ser mais independente pode ser mais independente consegue mostrar o seu trabalho sem estar tão madrinhado a uma grande gravadora né mas depois eles pegam tudo mais mas você consegue ter um start mais natural naquela época não você precisava disso da gravadora do cara da grana então a gente precisou empreender por si só pra conseguir pra conseguir chegar nisso aí chegar onde a gente chegou entendi e a gente fez um escritório que alavancou a carreira de outros artistas usando ciência porque deu certo pro Fernando Sorocaba vamos reproduzir agora vamos replicar o método é isso mesmo vamos replicar o método pro Lua Santana Lucas Luco quem mais esteve lá com a gente Inimigos da HP o Loubé o Milionário Marciano Taeme Thiago entre outros nomes que passaram lá pra gente que legal aí vocês montaram montamos um mas vocês não são uma gravadora o Flo tá fazendo um negócio legal aqui também é o Flo aqui tanto eu trouxe o Igor e o Monark aqui também até falei isso pra eles porque eles criaram criaram uma metodologia criaram e estão replicando e não só eles eles estão replicando mas hoje quantos a gente não tem sem dúvida que estão replicando esse mesmo sistema que tem que ter a câmera tem que ter o micro tem que ter o negócio e tal tem que ter a forma de divulgar isso aí tem os cortes tem uma ciência tudo tem uma ciência não adianta e os cortes no caso deles que eles eles se inspiraram no Joe Rogan que é o famoso lá nos Estados Unidos mas o cortes foi um negócio da cabeça deles cara olha que legal ah lá não funciona assim não lá tem mas não é tão assim igual aqui entendeu não é tão agressivo como aqui não é tão agressivo porque aí eles viram que é o clickbaitzinho ali no corte entendeu que chama é uma aspas entendeu que vai colocar e o cara vai opa e aí vai chamando entendeu e vocês e essa briga toda acaba sendo um pouco com o algoritmo também ah sim é aí o algoritmo é o que você acha que você acha que que precisa as pessoas que estão por trás disso tudo precisam começar a pilotar um pouquinho o algoritmo porque assim eu tenho ficado muito triste com relação a Instagram por exemplo o TikTok a música anda se tiver a dancinha no TikTok você concorda que vai precisar alguém pilotar isso porque o algoritmo tá levando as pessoas a fazer cada vez mais de repente uma ação que não é legal pra conseguir ter visualização mas é isso né cara infelizmente é né na verdade a gente tá cada dia mais na mão do que a gente chama das IAs né da inteligência artificial né que é o algoritmo né mas você acha que vai ter uma hora que alguém vai ter que intervir nisso fala não esse vídeo pô esse vídeo tudo bem que daria muito barulho mas vou segurar ele você acha que não eu acho que isso aí já passou cara na verdade eu acho que no começo era assim hoje não hoje porque o que que a plataforma quer quer que você fique nela então por exemplo o YouTube ele quer que você fique no YouTube e não vá no TikTok então se você tá vendo o vídeo ah ele vai te mandar o A1 o A2 o A3 é o TikTok quando você começa ali ó a ver uma dancinha a outra o eu conversei com um cara sabe quantos minutos o TikTok leva pra mapear o seu gosto e começar a te mandar só o que você quer não tem ideia três minutos três minutos no TikTok ele já te mapeou e aí ele começa pá e isso cara é o que a gente chama das doses de dopamina sabe o que que é é o prazer que vai te dando cara você fala nossa e essa dança nossa e essa aqui e aí o TikTok já te mapeou cara aí acabou a sua vida aí você vai ficar naquilo ali mesmo que você tenha consciência que isso tá acontecendo você não consegue sair cara é o negócio assim você tem vontade de eu tô vendo tal coisa não cara eu vou parar de ver isso aqui vou ver essa outra coisa aqui porque aqui desse lado pode ter uma coisa legal mas o algoritmo não deixa você fazer isso porque ele já ele já mapeou o seu gosto os caras de algoritmo cara os caras são neurocientistas eles não são eles não são programadores entendeu eles já mapearam eles vão falar cara o cara não vai ver isso aqui não vamos jogar isso aqui de novo pra ele vamos supor o cara primeiro vê um vídeo de um cara dando um soco no sujeito acha bacana daqui a pouco um cara espancando daqui a pouco ele manda um vídeo o algoritmo manda um vídeo do cara matando o sujeito esse é o problema é isso que vai acontecer mas aí por isso que tem a tal das diretrizes tem a diretrizes mas por exemplo o rato borrachudo veio aqui e o rato faz um trabalho sensacional que é o seguinte tem como você burlar o algoritmo e ele te mostra isso sabe como é um negócio terrível que está acontecendo no youtube por exemplo tutorial de como limpar a casa nunca viu isso não tutorial de como limpar a casa na hora que você entra no vídeo é quase um vídeo pornô cara da empregada os cara deram um jeito porque o youtube não deixa mas os cara deram um jeito de burlar o algoritmo que aparece lá a mulher varrendo de repente ela está de tipo de saia de repente ela senta assim ela está pelada e aí mostra cara o rato ele pega isso e ele vai mostrando entendeu e é isso é que dá viu cara porque o cara fica no aplicativo ele fica no youtube que seja fica vendo aquilo fica vendo aquilo porque é lógico né cara viu aquilo aí ele passa para o próximo ah como espanar os móveis entendeu e é tudo cara é um jeito de você meio que colocar ali por trás é coisa pornográfica dentro do youtube cara então tem que mundo deixaremos para os nossos filhos exato meu deus então tem a galera de um lado trabalhando nos algoritmos tentando deixar eles só que do outro lado tem a galera que trabalha exatamente tem o outro lado cara você me assustou agora estou falando sério cara vou te passar uns vídeos o rato ele não mostra nada mas ele só fala vai nesse vídeo aqui para você ver então é tudo isso aí é limpando a casa é um dia no hotel aí você vai entrar você pensa que vai ver o que? um hotel nada cara um negócio quase pornográfico pornográfico cara e ele fica doido cara porque ele fala olha aqui cara está mostrando tudo e daí está monetizando para o cara está monetizando até descobrir ele já pagou muito já monetizou cara dificilmente vai descobrir cara dificilmente vai descobrir porque o cara ele sabe como burlar o robozinho cara ele sabe como burlar o robozinho é brasileiro esse cara? não pior que nem é pior que são os vídeos tudo estrangeiro entendeu? mas aí tem cara criativo tem brasileiro também no meio e tudo e cara tem milhões de visualiza lógico que loucura tem milhões de visualizações eu gosto eu gosto muito de ler um cara chamado Harari Harari claro ele tem umas ideias ali tem umas ideias muito doidas aquilo lá é Black Mirror demais gente mas é aquilo cara é aquilo você pode ter certeza que às vezes você amanhã ou depois o sujeito está olhando para a câmera vendo o ditador vendo o ditador chinês falar o speech dele vai acontecer oito horas mas o relógio dele denuncia porque mesmo ele estando com um sorriso no rosto ele está puto com o ditador e ele não pode porque lá o ditador manda matar faz isso cara mas o relógio dele o Apple Watch dele está mandando que o batimento dele mostrou que ele está com raiva exato gente que Black Mirror onde nós vamos chegar é isso cara mas aí cara é aquele cara a gente tem nossa quase toda semana tem essa discussão aqui por isso que é legal porque tem várias visões né então o que acontece mas você acha então que não vai haver intervenção vai ser mercado livre não vai haver intervenção pelo conteúdo não vai isso aí já passou hoje o YouTube por exemplo estamos falando de um podcast que leva informação que vai fazer bem vamos forçar tinha que acontecer isso vai vir um cara mas aí acontece por exemplo vou te dar um exemplo que acontece comigo buraco negro todo vídeo que eu posto buraco negro ele vai é porque você não vai saber mas ele vai amarelinho para o YouTube que a gente chama amarelinho quer dizer o que? sem monetização por causa do termo buraco negro entendeu? aí eu vou lá e tenho que clicar e pedir aí você hoje você pede uma avaliação manual aí o sujeito tem que avaliar para soltar ele vai lá avaliar tá cara buraco negro não tem nada a ver é um negócio de estrela e tal e aí ele vai lá e solta e aí volta só que para a gente pequenos criadores o bom do vídeo são as primeiras horas e essas primeiras horas a gente se ferrou entendeu? porque a gente perdeu aquela monetização no começo até o cara liberar então isso aí acontece muito cara às vezes com umas coisas nada a ver entendeu? às vezes com umas coisas nada a ver acontece isso aí é alguma palavra que você falou ali no meio que o robô pegou e falou ih cara essa palavra aqui entendeu? que coisa louca o que que é isso gente? passaram até hidromel ali quem que mandou isso? pessoal do Flow? hã? é hora de tomar ah, obrigado obrigado não obrigado não estamos nesse ritmo ainda hoje é quarta-feira o churrasco está aqui mas vamos segurar obrigado pelo presente ganhei o hidromel dos meninos ali obrigado obrigado isso aí obrigado mas o então cara a gente está indo para esse negócio aí da eu chamo algoritimização das coisas entendeu? isso que você falou mas aí que tem aquela outra questão né cara o pessoal gosta cara sabe por quê? eu até brinco com o pessoal isso aí mesmo cara dá o like aí você dá o like você está ajudando o robô cara porque você está passando informação para ele do que você gosta aí o robô opa daqui cara essa informação aqui a gente a gente está alimentando as inteligências artificiais todo dia todo dia todo dia e aí vem uma questão muito séria o Harari fala muito fala muito isso né o sujeito tem o seu celular te conhece mais do que você mesmo isso é fato né cara meu mas eu eu não sou homossexual não o seu celular está dizendo que você é homossexual pelas clicadas amanhã ou depois as informações que vão vir né exato a Insider vai fazer uma mídia ela já faz com dois caras exato porque ela sabe que você porque ela sabe que você é isso mesmo então é assim é um nível muito profundo de conhecimento que esse carinha tem né que e está nesse nível mesmo cara e está nesse nível cara assim eu até brinco com o pessoal eu quase não uso a Rapp uso uma vez ou outra ele sabe cara porque sabe que de vez em quando o celular pisca aqui fala assim opa faz tempo que você não usa toma aqui 10 reais de desconto nossa aí você opa 10 reais de desconto vou usar cara vou comprar um negocinho já ganhei 10 reais de desconto mesmo olha então isso aí já viu o dilema das redes cara não assisti não assisti não assisti vou ver dilema nas redes é um negócio assim já me falaram você não é a primeira pessoa a me recomendar você vai adorar cara porque é nesse nível que está nesse nível é nesse nível entendeu como que o algoritmo vai te dominando eu jurava que uma hora que você me explicou que agora me assustou eu jurava que uma hora existia uma intervençãozinha de leve pra levar pra esse algoritmo não ganhar sempre porque senão volta a dizer primeiro você curte um vídeo num cara batendo no outro daqui a pouco o cara espancando daqui a pouco o cara matando a que nível chegaremos né pô enquanto por outro lado ele pode incentivar mais informação de qualidade pra um jovem pra uma criança pra um senhor mas esse é o jogo da internet esse é o jogo do capitalismo aí o que acontece a gente vai lá e coloca um clickbait entendeu fiz o vídeo outro dia a água veio do sol aí o cara vem me xingar clickbait clickbait porque que você fez isso eu falo pro pessoal o seguinte galera o jogo é esse cara entendeu se eu colocar um título de uma tese de doutorado ninguém vai clicar entendeu aí tem a famosa frase foi um desses caras aí não foi o Harari mas foi um outro cara que falou que é hate the game don't hate the player é isso aí odeia o jogo porque o jogo é que colocou as regras e não o jogador porque você tá ali jogando aquele jogo cara não tem outro jeito como que isso vai fazer é complicado e esse negócio aí da inteligência artificial cara tem a galera hoje já estudando o dia que ela vai ganhar consciência e aí aí o negócio vai ficar feio é se isso chegar porque aí é aquele exemplo que eu tô dando pessoal você tem um macaco o que o macaco pode fazer pra você cara no máximo ir ali pegar uma bananinha vai ter um dia cara que a inteligência artificial ela vai tá toda conectada porque já tá e ela vai olhar pro ser humano e vai falar cara você vai servir pra que pra mim cara entendeu o que que você tá fazendo aqui tomara que esse filme que eu já assisti como a gente tava falando tomara que esse filme que eu já assisti e o sky net né lembra o sky net não vira em realidade mas nós estamos caminhando cara tá caminhando pra isso é impressionante e e tem uma galera que fala que cara nós já passamos do ponto que não tem mais volta já passamos já passamos entendeu nós já alimentamos demais as coisas tem os robôs né cara essas coisas todos já viram os robôs daquela bosta porque porque assim o que eu o que dá pra se entender disso é que ela não é não tem a criatividade até isso né eu tenho um filhinho de hotelzinho lá um ano e sete meses eu falo cara ensina ele a ser criativo porque porque a criatividade isso aqui não vai ter mas até que ponto já se fala em compor em aplicativo que pode chegar daqui a pouco um robô tá compondo ah mas isso aí o pessoal já fala cara se você der pra um robô um tanto de palavras ele escreve um livro em tanto tempo ele compõe uma música nível tal 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 nível tal então ele já porque ela já tá porque assim compor é um pouco disso saber o que o povo quer ouvir saber o que o povo quer ouvir esse cara vai saber o que o povo quer ouvir melhor que qualquer ser humano no planeta em pouco tempo exatamente imagina você tá ali fazendo um show pra 30 mil pessoas olha eu vou compor isso aqui porque eu tô achando que o povo quer ouvir uma batida dessa o povo cara mas esse cara vai saber antes do compositor exato até no nível assim você tá ali fazendo um show pra 30 mil pessoas você toca sei lá 20 músicas no show pela quantidade de foto que a galera tirar ele já sabe qual a música que mais gosta ou tipo ou estilo ou ritmo e aí se fosse um robô fazendo show no próximo show cara pra que que eu vou tocar essas outras 10 aqui vou tocar só essas 10 que é a que o pessoal mais curte entendeu e aí você fica cara é cara é um negócio assim que é assustador é assustador é assustador a gente tá num nível assim que é é muito complicado e eu acho eu pessoalmente acho que também não tem mais volta não você acha que já passou eu acho que já passou do ponto de equilíbrio já passou do break even já passou já passou do break even e a gente é que tem que ter a gente tem que ter a consciência antes da máquina ter entendi entendeu e aí tentar um pouco é porque hoje também é muito foda né cara como que você vai fazer sem dúvida hoje é muito foda porque tá tudo aqui né cara então é o banco aqui é a foto aqui uma coisa que me dá muito medo também eu com o filhinho assim a gente tenta desconectar o máximo possível porque tudo tá aqui já desde ele já sabe passar o dedinho já sabe passar o dedinho já vai já clica como é que vai ficar isso né então a gente fica aí o dia que você der um livro pra ele a primeira coisa que ele vai fazer no livro é isso aqui ó escorregar o dedinho pra cima exatamente cadê? onde é que tá a figurinha? eu tenho filho também cara que quando ele era mais novo hoje não porque ele já sabe né mas quando ele era mais novo ele chegava na televisão é televisão não faz assim? ah meu filho já fez isso já fez na televisão? já fez na televisão? já fez na televisão já fez e aí ele deve ficar bravo porcaria de televisão ultrapassada cara não é touch screen cadê que não vai pra cima e tal mas isso é um negócio muito complicado cara que pode e esse negócio que você falou aí a criatividade e tal tem que estimular a criatividade porque é só isso que vai salvar é isso que vai salvar mesmo é isso e por exemplo o cara vai ser operado por um robô exato o piloto não vai existir mais piloto já não tem já tem testes nos Estados Unidos que o piloto do caça é um robô piloto do caça vai ser o do avião vai ser comercial é o drone né cara é aqueles ataques em drone o cara tá pilotando o drone do deserto do deserto dos Estados Unidos e matando o cara lá na Síria já tem essa tecnologia né só querer só querer aplicar já tem quer dizer então você tem que ser criativo mesmo porque é o que vai sobrar pra essa criançada aí e tem o assim lógico que tem sempre tem o lado bom da tecnologia não sei se você ouviu falar no Neuralink já ouviu falar no Neuralink já a Neuralink é do Musk que é um negócio assim excepcional né você vai colocar ali o cara que perdeu os movimentos vai voltar a ter e tudo isso é lindo se conseguir é que eu acho muito distante você conectar o orgânico com a tecnologia mas já viu os exemplos dele com os macaquinhos ali ele tem uns exemplos com os macaquinhos que o macaquinho volta cara é mesmo ele já tem ele já tem com o macaco eu não acompanhei isso acho que vai ser muito difícil mas aí tem a parte por exemplo qual que é a grande discussão que tem cara tudo bem essa aplicação está excelente e a aplicação do mal disso entendeu você pode pôr uma pessoa ali para fazer tal coisa isso pode né porque vai acabar acontecendo né gente é complicado é totalmente Black Mirror é Black Mirror é o CRISPR conhece o CRISPR que é edição genética os chineses lá que foram presos ah sim o CRISPR sim mexendo o DNA ele pega o DNA então por exemplo já sabe que a criança vai nascer com um problema ele vai lá no DNA da pessoa corrige editou volta a criança na cara não é excelente isso incrível agora veja o lado mal disso você pode ir lá e editar eu vou criar um entendeu um monstro vou criar um não sei o que vou criar tal coisa ou vou criar só só pessoas loiras de olhos azuis entendeu não vai ter mais outra pessoa não porque essa aqui que é o padrão então vai ser só esse entendeu Sérgio que caminho doido é um caminho doido cara é um caminho você começa a pensar nessas coisas a humanidade vai ter que ser muito unida para passar dessa fase porque é um desafio já está aí já está nessa geração nessa molecada já está já está é aí que entra o Elon Musk uma das ideias dele é tirar uma galera daqui da Terra por causa disso também ah ele fala já isso é é fazer a humanidade ser interplanetária para conseguir é porque um negócio quando a gente estuda civilizações o Harari fala isso aí também que é o lance da autodestruição entendeu chega num ponto a gente caminha para a autodestruição então se você tirar uma galera daqui levar para Marte por exemplo que é um negócio novo até a gente chegar nesse nível que a gente está aqui hoje a gente conseguiu salvar uma porcentagem uma porcentagem da população entendeu então assim são uns negócios muito complicados eu estava assistindo acho que um vídeo seu realmente isso essa questão da autodestruição quer dizer quando você faz esse cálculo se existe vida fora da Terra sempre tem que colocar isso na equação tem que colocar é um negócio que ninguém colocava antes mas agora por que estão colocando porque estão vendo que a gente está caminhando estão aprendendo o que está rolando aqui exatamente então caramba que notícia aconteceu com a gente ou pode acontecer com a gente pode acontecer em qualquer lugar do universo bota na equação aí muda tudo muda tudo muda tudo isso aí muda tudo e você bate muito que você não acredita que existe vida como a nossa fora da eu não você acredita? ah como a nossa não mas vida inteligente eu acredito você não acredita em vida inteligente cara eu não acredito sabia porque eu acho assim que a quantidade de variável para criar uma inteligência a gente nem sabe como que nós estamos aqui a gente não sabe então tem que ter água beleza água é uma coisa tem que ter composto orgânico outra coisa tem que ter uma estrela parecida com o sol tem que ter atmosfera oxigênio nitrogênio só que sem pensar eu já falei seis coisas você vai andando cara você tem que ter um tipo ah não pode ter uma batida de um asteroide igual matou os dinossauros entendeu ah mas não pode ter outra ou tem que ter porque foi naquilo ali que criou as condições para os mamíferos depois surgirem andarem né entendeu exato então tem que ter aquilo acontecer no momento certo então você começa a colocar é muita até esse negócio da água mas também não tem muita não existem muitas constelações muitas estrelas então mas aí se você pega por exemplo estrela qual que é o tipo de estrela que a gente sabe que tem vida inteligente é igual do sol é igual o sol então só aí você já vai limpando vai capando daqui dali entendeu vai saindo muita coisa mas vida vida sim a vida com certeza tem um monte né cara isso aí não isso aí tá lotado aqui mesmo no sistema solar deve ter pra caramba no sistema solar eu acho que tem eu acho que tem essas encelas desses oceanos aí entendeu deve ter compostos orgânicos é isso aí nós já descobrimos né que tem composto orgânico tem água então assim tem que ter já os ingredientes do bolo estão ali né da sopa da sopa isso mesmo da sopa primordial estão ali que legal e em fazendas suas você já viu alguma coisa estranha já tem relato de alguém que passar por Varginha já fiz muito show em Varginha fez e aí como que é isso aí você tem né não você desce no aeroporto de Varginha tem aquele ET né tem um ETzinho lá tem um ETzinho lá cara mas sabe que eu acho que isso é legal de Varginha a cidade comprou né exatamente acho que virou uma coisa lúdica a cidade comprou aquilo virou um turismo em volta daquilo e parabéns pra eles né o brasileiro explora mal isso Varginha foi inteligente sobre explorar falou ah estão brincando com a gente agora vamos vamos dar o troco vamos dar o troco né então assim o sujeito tomou a cajebrina viu coisa nos espaços ah não você viu o ET você viu o ET teve uma época do chupacabra também você lembra eu lembro nossa no interior tem muita crença com isso tem né chupacabra agora parou mas você já ouviu muita muita crença desse tipo agora deu uma diminuída viu é até é o algoritmo é o algoritmo o algoritmo tá o algoritmo tá cortando tá cortando mas assim o povo do interior tem um pouco disso ah imagina que você viaja o Brasil todo nossa imagina as histórias que já não ouviu o Brasil é um continente a gente viaja um artista nacional acaba tocando do Ayapoca o Chuí a gente roda muito então a gente ouve muitas histórias muitas histórias às vezes qual foi a mais assim sabe uma vez o que aconteceu viajando voando é a gente tinha um avião pequeno e tava voltando do Rio Grande do Sul pra São Paulo olhando na janela eu vi nítido um meteorito mas rasgado do alto a gente tava 25 mil pés rasgando o céu mas assim muito tempo muito tempo como eu nunca havia deu tempo de chamar as pessoas olha você entendeu tava o Fernandinho do meu lado outras pessoas a gente viu rasgando bonito o céu será que por estar um pouco mais alto a visão fica melhor com certeza com certeza fica foi muito tempo eu nunca tinha visto que legal eu gosto de observar eu tenho o meu eu gosto de ficar observando o espaço principalmente quando eu tô na fazenda você olha a fogueira eu fico olhando pro céu eu piro nisso e assim foi foi o que eu vi de mais louco assim no espaço foi essa demora pra se pra se derreter o meteorito é pra ter sido um lixo espacial que você viu eu pensei nisso porque o lixo ele demora mais eu pensei será que não foi um satélite é alguma coisa assim que você viu desintegrando eu pensei eu pensei nisso esses dias depois de assistir muito aqui eu falei cara será que não era um lixo espacial de repente um satélite desativado é se demorou bastante demorou demorou pra caramba deu um espetáculo assim que legal tava tava voltando num show do interior pra São Paulo o céu limpo 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 e aquilo demorou assim cara mas tem muita história no interior assim as pessoas tem alguma assim que você lembra que cara de espaço assim ah tem a recente dos caipiras quando viram o Starlink né ah como que é essa foi ridícula os caras estamos sendo invadidos é mesmo chegaram a falar pra vocês é mesmo que loucura cara o menino que trabalha num aras que a gente tem ele tava olhando ele falou cara você viu ontem patrão estamos sendo invadidos eu vi cara eu tenho certeza um atrás do outro um atrás do outro cara que maneiro aí você falou pra ele eu já tava conectado eu falei cara isso aí é um sistema novo a internet vai passar por ali agora os satélites e tudo mais e ele meu não pode ser não pode ser tava muito colado eu vi um atrás do outro é louco né esse Starlink tá dando susto em muita gente até hoje até hoje o cara da roça vê aquilo assusta na cidade não vê tanto por causa da claridade mas na roça o Starlink tá fazendo um estrago ainda mais na roça que o pessoal é acostumado imagina sei lá uma aldeia de índio que não tem tanta conexão o cara olhar pro céu e ver aqueles um pontinho atrás do outro um pontinho atrás do outro acabou o mundo mesmo e que pé que tá isso daí já tá no finalmente já tá funcionando já tá funcionando já tá funcionando em boa parte do mundo no Canadá nos Estados Unidos já funciona bastante aqui no Brasil nós estamos meio amarrados aí com a Anatel né que ela tem que liberar agora entrar na briga mas aí provavelmente ela não vai liberar tão cedo cara porque vai amassar as empresas cara as outras cara não vai ter como entendeu mas dizem que ela não é tão eficiente quanto o cabo ainda né não ela não é mas aí depende quanto a fibra ótica exato por exemplo eu moro aqui moro no centro de São Paulo pago lá por 300 mega só que cara minha internet é terrível cara entendeu ela é terrível quando eu pego 80 é muito eu até brinco nas lá e falo cara eu vou pôr uma Starlink no centro de São Paulo porque a Starlink realmente ela garante a entrega de quanto mesmo cara tem cara fazendo teste aí no meio do mar no meio do oceano cara eu vi um cara pegando 250 e tipo com um ping de 20 15 coisa assim cara a sacada deles é o ping né a sacada deles é a latência é isso aí diz que a latência é minúscula porque no espaço exato é isso né é isso um satélite outro no espaço não e agora o que vai ficar melhor ainda porque os satélites dele vão se comunicar por laser uma tecnologia muito mais eficiente do que os outros vai diminuir mais ainda vai ficar um negócio assim tanto que a pró daqui umas duas dois lançamentos ele já vai garantir cobertura completa nos oceanos que legal então você tá lá velejando lá no meio do nada você já consegue ter todas as informações de tempo vira um pouquinho mais pra cá porque o vento vai estar melhor que legal cara que legal então ela tá ela tá ela tá bem já tem 1800 satélites olha o que esse cara tá fazendo com o time dele o Elon Musk é não ele tá ele tá que cara peitudo que cara diferente peitudo não peitudo que aí ele vai peitando porque aí por exemplo aí tem o Starlink tem um problema pros astrônomos porque esse ele tira a visão você comentou isso esses riscos aí que fazem em determinadas horas do dia e tal mas aí ele tá trabalhando também com os astrônomos entendeu então ele já pintou um satélite preto todinho de preto pra refletir menos então ele foi fazendo umas alterações sabe é eu não tenho visto mais Starlink não passando será que isso já tem a ver com isso então tem a ver com isso aquilo é o lançamento eu sei que eles estão pertinho no lançamento mas eu acho que já tem alguma coisa a ver pintar de preto esses mais novos aí já são tudo pintadinho pra diminuir já tem estudo aí que mostrou que deu uma diminuída e tudo uma coisa legal pra quem quer conhecer o Starlink que tá em casa existe um aplicativo é o Find Starlink alguma coisa tem um que chama Heaven's Above que você bate ali e ele mostra que dia que ele vai passar na sua em cima da sua cabeça muito legal isso é legal demais mas eu não sabia que essa internet era rápida parruda assim é rápida porque na verdade ela é feita pra Amazônia meio do mar deserto e tudo mas cara na cidade do jeito que nós estamos você não precisa mais que isso 250 tá ótimo vai ser boa pra caramba vai ser melhor do que a de cabo no final das contas sem dúvida genial e outras coisas que você já viu outras coisas aí voando pelo Brasilzão ou não? não só crença popular é nunca já vi eclipse eu não lembro exatamente mas já vi um eclipse da lua da lua voando voando não voando de um lugar do chão ah tá legal o que não o da lua frente ao sol que vira a noite o do sol é esse o do sol o eclipse do sol perdão o da lua é mais comum inclusive vai ter agora se não me engano da lua teve um semana passada agora vai ter um do sol vai ter dia 4 esse é do sol na Antártica a na Antártica esse é na Antártica esse vai ser e muito louco né como os bichos mudam o hábito onde que você viu o total do sol? eu vi eu não sei se deu o total do sol mas escureceu bem acho que eu tava em Londrina será que foi a época de Londrina? ah 94? não não então eu devia estar na fazenda acho que foi isso aí porque 94 teve um grande eclipse total no Brasil foi 94 que entrou ali em Foz do Iguaçu foi na Copa isso mesmo perto da Copa do Mundo né isso isso aí isso aí dos Estados Unidos isso aí 94 eu consegui ver e o céu na fazenda como que é? 15 anos e o céu na fazenda? ah é diferente né é diferente você consegue ver muita coisa legal principalmente depois de uma chuva daquela estiada é diferente dá a limpada né é eu gosto eu gosto muito de ficar olhando as suas são longe da cidade sim relativamente longe 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 da cidade que dá pra ver um céu ver a Via Láctea assim chega a ver não se compara a um Atacama da vida né estive no Atacama inclusive lá tem o centro o Salma como é que é o nome? Alma Alma o Alma é não se compara a um céu do Atacama mas é muito lindo o céu do nosso Brasilzão aí tem dias que fica muito bonito fica né muito bonito mesmo e inspira a fazer as músicas? inspira poxa sai muita coisa legal você é em volta de uma fogueira você é em volta de um céu assim não tem o que não expire né Sajão? não tem né cara não tem o que não expire eu gosto demais de contemplar o céu contemplar o céu sentar olhar pra cima eu e meu pai eu lembro muito do meu avô também eu acho que vou passar isso pro meu filho também que legal né essa história de contemplar o céu é muito legal nossa que maneiro você tem telescópio? alguma coisa assim? eu tenho um pequenininho tem? eu tenho um pequenininho aí ó inclusive eu dei de presente pro meu pai agora foi o último presente que eu dei pra ele ele adora ah é? aí que põe na lua põe júpiter não assim pra ver os anéis de saturno você consegue ver uma coisa mais mais tranquila assim lua que legal mas não com profundidade assim ah não mas tá ótimo né tá ótimo tá ótimo pra via tá legal demais você tem também né? cara eu tenho eu tenho no interior eu tenho um telescópio grande aqui em São Paulo não dá cara aqui que você tá com um projeto aí tem cara tem um projeto muito maneiro cara que você quer levar a caminhonete né? põe um telescópio atrás e esse projeto aí cara eu cheguei até a mandar pra alguns lugares e tal mas é cara o pessoal também tá maluco cara entendeu? a resposta é essa mas a ideia é você põe um telescópio um telescópio bom entendeu? puxando ele e aí você vai parando cara nas cidades nas praças entendeu? pelo interior que tem cidade pequena que tem um céu legal você consegue mostrar uma lua cara quando você vê a pessoa eu sou do interior né? eu morei a minha vida toda em Uberlândia Viçosa interior de Minas né? e eu levava você conhece o ET de Varginha? conheço conheço ele bem conheço ele bem conheço ele bem e cara eu punha telescópio na praça em Uberlândia e tudo cara que você vê a pessoa quando ela olha um Saturno da vida quando ela olha um malunjo cara você muda a cabeça da pessoa você muda a cabeça da pessoa é incrível como a gente não consegue mensurar como essas pequenas ações eu sou músico e a gente acaba influenciando muitas pessoas e agora você com o podcast sua vida também como professor quer dizer é incrível como uma açãozinha pode fazer uma pessoa que tá indo aqui sair pra cá exato é isso mesmo e muda mesmo e assim se você puder fazer isso o mais rápido possível faça porque você vai vai fazer a vida de uma pessoa diferente talvez de repente vem um imagina você ser um cara que inspirou um Elon Musk da vida sem saber né porra cara meu mas eu lá no começo assistia o seu podcast eu te acompanhava isso acho que vai ser muito gratificante imagina você lá com seus 80 anos o cara pô Sajão não e hoje mesmo até a gente conversa com o pessoal né as vezes o pessoal fala assim ah cara tem uns caras que escrevem assim pô eu estudava direito comecei a estudar física por sua causa eu falei nossa que responsabilidade né mas física né é e o pessoal gosta cara física tem que ter vocação tem que ter então e o cara é isso que mudou totalmente né mudou totalmente totalmente e foi né mas a música a vida dá essas voltas olha eu agrônomo engenheiro agrônomo ele dá com terra ele dá daqui a pouco a vida te dá um outro direcionamento agora você vai ser músico agora você vai trabalhar com agromusic vai mudar o rumo da sua história então acho que isso é muito bacana e aí foi empreendendo um monte de coisa né e eu acho que eu gosto sou muito fã das pessoas que tem essa cabeça macro elas tem profundidade pra falar de um assunto mas tem essa cabeça aberta pra entender né eu acho que isso é muito legal também o fato de vir outras pessoas você falou que trouxe aqui já vários psicólogos aqui eu acho que o pessoal a turma que mais é psicólogo eu fico meio preocupado comigo né cara porque se eu tô trazendo muito psicólogo cara acho que o problema tá comigo entendeu cara é muito é muito doido isso mas é legal porque falar de ciências é bacana que a pessoa tem uma cabeça com espectro aberto com uma cabeça ampla uma cabeça que que entenda de vários assuntos então isso tem que tirar o chapéu pra você porque você proporciona isso aqui no podcast você você traz várias visões de repente no mesmo assunto é isso que é legal isso é legal demais né então é assim eu tento fazer isso com a música também né e volto a dizer quando o ecossistema de astronomia tá em alta é bom pra todo mundo todo mundo vai ganhar assim como acontece na música também você tem essa visão por isso que você tá conseguindo levar isso cada vez mais longe assim eu fico imaginando tava comentando até pro pessoal que tá em casa o que vai acontecer com esse podcast a hora que a primeira mulher pisar na lua como tá marcado pra acontecer aí em algum momento nos próximos 2, 3 anos acredito né primeira mulher pisar na lua cara isso aqui vai bombar vai ser interessante Rede Globo ligando aqui pro Sérgio Sérgio vem pra cá não não deixa eu no meu canal aqui eu tenho meu canal é deixa eu aqui então estamos exatamente estamos acompanhando vai ser muito legal e é incrível porque se já tá bacana agora e tá crescendo agora quiçá imagina quando essa essa frente começar a se abrir cada vez mais como tá acontecendo hoje com voos de dos milionários dos milionários que não são às vezes nem astronautas ou são astronautas são às vezes não são não são né esses aí que estão indo não são cara mas tem um curso ali por trás deles cara não tem esses aí eles o do Branson lá não tem curso né cara você vai lá uma semana só o que você vai fazer na hora entendeu o do Bezos é pior ainda né cara que você senta ali você não tem o que fazer né é verdade até o capitão Kik que tava lá foi o Kik lá né você viu é verdade se o Kik pode todo mundo o Kik deve tá com 70 80 anos não tá não 80 não 90 né 90 ele bateu 90 ele acabou batendo a mulher que foi primeiro que tinha 87 depois ele foi ele ficou sendo mais velho aí pro espaço cara que legal que legal e agora vai a filha do a filha do Bezos vai né a filha dele vai mandar a filha dele olha que idade que ela tem cara acho que ela tem uns 40 alguma coisa assim vai levar a família toda pro espaço vai vai indo mas é que ele tipo ele quer mostrar que cara eu tô pondo minha família ele quer mostrar que é seguro então qualquer um pode ir né tanto que você tem a grana entendi você tem vontade de viajar pro espaço cara cara eu tenho demais você tem mesmo tenho eu iria numa dessa iria numa boa ainda mais agora com essa tecnologia é mesmo olha aí cara acho que eu iria no time do Bezos sem Bezos ou Branson qual que você iria o Branson ou avião eu acho eu acho que eu acho que eu acho que do Branson do Bezos do Bezos ah da nave mesmo da nave da nave perdão da nave ah da nave então do Branson é a nave é o Branson é a nave é o Branson é o Branson é o Branson ah você iria ali ah eu acho que ele sai mesmo da estratosfera aquele negócio chega a 80 80 quilômetros pros americanos é espaço já ah mas eu acho o Bezos chega a 100 né é acho que mais pra frente é melhor é né é com certeza com certeza mas tem vontade você não tem medo não tem tem vontade tem vontade melhor eu tenho mas acho que eu enfrentaria enfrentaria você tem? de gê não vou nem a parroca sério nem se me pagar mesmo se continuar tendo lançamento se não acontecer nada com ninguém não ter acidente eu morro de medo de voar cara eu não ganho vocês por exemplo cara mas se tiver daqui pra 10 anos vários lançamentos e nenhum der acidente você não vai entrar o problema não é com acidente não o problema é psicológico nossa sério eu fico aqui transmitindo vocês voando pronto fico aqui gritando na cabeça da galera eu teria muita coragem de ir é mesmo? muito muito ai que maneiro acho que muita gente ia ficar doido nisso nossa ia querer estar nesse lugar não já tem já tem muita gente aí né já tem muita gente aqui ó é tem muita gente com muito cacau que tá quanto que é pra entrar num negócio desse? cara o Branson o Branson deu uma pulada no preço viu o pessoal pensou que ele ia diminuir foi pra 400 mil dólares 400 mil dólares é a ida o banquinho ali pra você ir pro espaço voltar 15 minutinhos né demora tudo e o Bezos não fala o valor né cara o Bezos não fala só convidados é e o do Elon Musk é um pouquinho mais salgado 50 milhões nossa ah mas também né não a dele entra em óbito a dele é diferente a dele é que vai pro espaço mesmo a dele é que vai pro espaço mesmo mais 400 mil aí você pega o Branson aí e vai embora reza a lenda que o Rubinho Barrichello tá nessa então me falaram do Rubinho por causa da Virgin né é na época lá o que ele falou foi o seguinte ele era patrocinado pela Virgin ele era patrocinado e uma parte foi uma passagem só que aí depois ela largou aí e na época deu problema o avião o primeiro deles né caiu e tudo e aí agora que deu certo ele falou aí Branson se você quiser lembra de mim cara que eu era patrocinado de você e você me prometeu lá no contrato então me coloca lá tem que ir Rubinho sou amigo do Rubinho vou cutucar ele vou cutucar ele tem que ficar cutucando o cara aí vai ser um brasileiro segundo brasileiro em órbita segundo brasileiro é não vai entrar em órbita vai só pro espaço é verdade mas o Palhares que tava aqui tá na fila pra ir também o Palhares tá né tá ele tá na fila pra ir no do Branson no do Branson no do Branson da Virgin é isso aí é o do Branson é o mais acessível na verdade eu fiquei ouvindo o Palhares e é muito louco como às vezes algumas pessoas acabam furando a fila ele é um cara super capacitado pra poder estar lá um dos brasileiros mais capacitados e às vezes é uma pessoa que não tá mas tem a grana isso é meio é meio doido isso né mas nesse momento vai ter que ser assim não vai ter jeito não vai ter jeito dá pra se fazer um paralelo o Lito fez um paralelo legal até com a questão da aviação no começo os aviões eram difíceis né da gente da gente pegar era pra uma faixa exclusiva da sociedade e tal agora o avião tá muito mais popularizou muito mais né acho que tem tudo pra acontecer isso né com essa com essa corrida espacial né sem dúvida é e o pessoal eles falam justamente isso né a gente precisa hoje é dessa galera que tem grana sem dúvida e que quer ir porque aí quanto mais gente com grana e que quer ir aí vai o tempo vai passando vai barateando e aí qualquer um né vamos dizer assim vai poder acabar indo vai baixando mas essa é a ideia a gente falou da mulher na lua qual que é a data prevista pra acontecer cara agora foi 2025 foi pra 25 é porque o Bezos processou a NASA né naquela confusão com o Elon Musk só isso aí atrasou sete meses toda a brincadeira da NASA nossa e agora foi pra 2025 que deve pisar na lua vamos ver se não atrasa mais e assim vai dar uma eles estão pensando já em alguma base ficar lá um tempo já não a ideia deles agora é a ideia deles é é presença contínua que eles chamam tá você constrói uma base mas o astronauta ele fica um pouquinho tipo turnos entendi o cara vai ali fica um turno volta depois vai outro depois fica vai variando esse turno aí na lua essa é a ideia se vai mesmo aí nós temos que esperar aí cenas dos próximos capítulos mas Marte é a cereja do bolo né Marte é você acha que quando nós vamos pra Marte ah eu acho que não passa de 15 anos aí não 15? é pra ficar já lá eu acho que em 15 anos eu acho que ah é? você é otimista eu sou otimista? ah não assim é um otimismo bom é eu não sei eu não sei mas uma basezinha 50 você fala? eu falo 2050 eu acho que o grande o grande tchan do negócio é o corpo humano aguentar né é o nosso é o efeito tripa como você disse fator tripa exatamente fator tripa eu acho que é o grande x da questão aí é o nosso organismo criar alguma coisa que mimetize gravidade alguma coisa que pro nosso corpo continuar trabalhando da forma que o roupão que já tem isso a roupa que que trabalha as articulações a circulação né mas eu acho que fazer isso melhorar isso é o que vai fazer com que a gente consiga ficar né mais tempo num lugar só exato né porque o resto a gente já tem muita solução pra quase tudo né mas pra pra fazer o nosso corpo trabalhar da mesma forma que trabalhar na terra é o grande x da questão no meu ponto de vista exato não mas é isso mesmo a tecnologia a gente já tem dominada né tem dominada o corpo humano será que a gente vai pôr uns robôs ali existe existe ideia pra mim pra tentar simular a gravidade da terra lá fora fora esse negócio de não o que tem é o girar mesmo é o girar mesmo é o girar só que aí é muito caro né porque teria que ser muito grande entendeu e aí muito grande fica muito caro então entendi mas o jeito de você de repente um lugar pro cara dormir que já tem a gravidade não sei é alguma coisa pra ele não sentir tanto né sem dúvida sem dúvida tem as maneiras aí criogênico né você pôr entrar num sono criogênico e tem isso tem mas aí pode dar pau já viu o filme passageiros é já viu né já então aí dá um pau lá na nave você acorda da hora e tem que ficar 200 anos acordado e aí sozinho quer dizer você tem 200 anos você só vai viver sem exato olá tudo bem eu fiquei sabendo que o Sorocaba invadiu da outra vez aqui a gente me invadiu também me pediu desculpa pelo sangue que tava vazando aí que é isso eu ouvi que tava tendo um sertanejo tava fazendo uma moda aí né tudo bem atrapalhando vocês olha lá viemos só dar um oizinho pra vocês aqui não tá ótimo obrigado aí cara Thiago Graciano você tá diferente demais moço arranquei o cabelo né mas agora que eu agora que eu saquei que é você é o tag Thiago Graciano pô que legal você tá diferente demais moço agora que eu te reconheci bom demais bom trabalho obrigado bom trabalho pra vocês também valeu valeu obrigado cara falei hoje o pessoal que não tá ligado hoje é noite sertaneja aqui no Studios Flow cara então tá acontecendo sertanejo pra todo lado aqui no Flow Thiago Graciano que eu não via faz tempo então diferente demais Zezé tá aí também Zezé tá aí no Flow lá em cima e você aqui olha que maneiro que legal tá empurrando cara empurrando tá vendo nossa todo mundo empurrando que é maneiro é legal né que legal feliz de estar aqui feliz de entender que esse movimento todo do podcast tá bombando e eu sou fã e tô aqui porque sou fã Zezé você é diferenciado que é isso tamo junto aí e uma outra coisa muito legal que você tem cara que são esses projetos aí sociais né isso aí eu sou muito conectado principalmente com a história do câncer quando eu praticamente vai pra 12 anos agora eu já tinha já tinha estourado Fernando Sorocaba já tinha andado vai pra 10 anos agora eu tive um câncer de tiroides caramba e a minha carreira tava indo super bem eu já tinha bala de prata ia tocar em barretos e tudo mais e a tiroides fica muito perto da corda vocal e tudo mais né e eu tive que foi meio que um pesadelo eu superei muito fácil porque eu sempre fui um cara muito positivo olha lá haja vista dizendo que daqui 15 anos a gente já vai topar otimista otimista é bom é bom isso é bom isso e cara esse câncer acabou pra quem não sabe é um câncer muito tratável muito curado é fácil de curar né se você fizer tudo certinho tem 90 e tantos por cento de chance mas chegou a parar de cantar há um tempo aí eu meio que tava estourado eu consegui realocar a agenda mas foi uma cirurgia que foi um sucesso graças a Deus deu tudo certo mas depois disso eu acabei conversando muito com Deus e acabei entendendo que eu precisava criar algo que me conectasse principalmente com essas causas do câncer né que é é algo que tá muito forte essa tá acontecendo cada vez mais enfim a gente não sabe se é alimentação se é o nosso ambiente se é isso se é algoritmo se é algoritmo mas enfim a coisa tá ficando cada vez pior e me conectei com o pessoal do hospital de câncer de Barretos legal Barretos sempre teve isso né Barretos faz um trabalho muito bonito tem muita gente legal que ajuda e é um exemplo assim e eu tive oportunidade agora depois enfim durante as lives a gente conseguiu mais de 600 mil reais volto a dizer não fui eu que consegui os nossos fãs os nossos amigos as pessoas que aportaram dinheiro durante a pandemia eu sei que depois de duas lives duas lives as duas primeiras lives eu tive a honra de chegar com um cheque de 600 mil reais caramba pra Barretos e eu falo isso eu não preciso deixar de falar porque foram os nossos fãs e eu quero fazer isso pra incentivar com que outras pessoas ajudem né e agora passado a pandemia que foi um sucesso a gente conseguiu ajudar demais o hospital e a busca sertaneja fez muito isso através das suas lives que foi também uma forma diferente de se conectar com os nossos fãs assim como os podcasts as lives bombaram por um bom tempo e agora eu consegui conectar um cara que é amigo muito amigo meu que é o maior construtor de lagos ornamentais do Brasil que é o Fezinha e convenci ele a montar junto com um time de colaboradores um lago dentro da infraestrutura do hospital de câncer de Barretos que legal então a gente conectei com o Henrique Prata que pra mim é um herói é um cara dentro da saúde um Elon Musk porque a cabeça dele é muito com as suas proporções mas ele é um brasileiro diferente sabe aquele cara que dá orgulho de ser brasileiro o Henrique Prata é desse jeito e coloquei ele junto com o Fezinha que é o construtor de lagos e dentro das instalações do hospital de câncer de Barretos que trata centenas de milhares de pessoas todos os meses hoje tem um pequeno oásis com água corrente peixinhos cachoeirinha onde a criança pode sair num tratamento duro de quimioterapia e contemplar a natureza jogar uma ração pro peixinho vai ter um telão de LED que vai subir que vai passar filminho vai ter música vai ter um local onde os músicos vão poder se apresentar ali pra criançada que legal então assim eu fiquei muito feliz por fazer parte dessa conexão toda por trazer nomes por aportar tudo que a gente tinha de melhor conectar pessoas pra que esse último projeto saísse que foi esse lago que vai assim porque como eu disse aqui nos bastidores antes de começar o tratamento de câncer é muito aqui é a cabeça você acha que isso que te ajudou lá eu acho sem dúvida apesar de ser um câncer muito tratável eu sempre fui muito otimista o meu quando tirou a tiroides se viu lá o câncer não era um negócio legal eu não lembro nem o nome do câncer era um câncer brabo assim mas eu tirei na hora certa tava muito perto da minha corda vocal poderia nunca mais cantar então eu tive que fazer com um bom cirurgião o Cezé teve problema também né o Cezé já foi fez um tratamento na corda vocal o meu foi na tiroides o Bruce Dickson que teve né acho que foi o Bruce Dickson o Bruce teve né o dele cresceu uma bola tipo um calo a corda vocal é uma película muito fininha e qualquer qualquer danificada que dá ali faz um calozinho e aí você já começa a perder voz o Bruce eu li o livro dele que ele conta esse momento mas o Cezé o Cezé recuperou muito bem assim do que do que ele tava ele passou por por um processo árduo né com fono com tudo mas ele recuperou muito bem tem gente que não recupera tem gente que acaba ficando sem voz e esse era o meu medo quando eu fiz a cirurgia escolhi um bom cirurgião e graças a Deus minha voz ficou perfeita não teve problema nenhum não tive mas eu vivi quer dizer ia ceifar a minha profissão porque eu dependo da minha voz é como você fazer o podcast e não ter a sua voz cara como é que você vai se comunicar não tem sentido e isso me conectou com o hospital de câncer de Barretos já faz alguns anos que a gente ajuda e incentiva pessoas a ajudar porque o trabalho que eles fazem é lindo tive lá hoje no hospital na entrega do lago muito legal criancinha da Bolívia o cara é tão ele é tão caprichoso que ele tem os quartos pra pessoas que vivem em aldeias então ele simula uma oca uma todo dentro do hospital de cana se ele entrar num quarto o Henrique que é o o diretor se ele entrar num quarto ele não sentir que aquele quarto ele pode ficar com a família dele pra um tratamento ele manda quebrar e fazer outro ele arruma gente pra pra fazer acontecer então ele é muito cuidadoso camas você deita na caminha por exemplo a criança que tem que tá fazendo um tratamento ela não pode ficar na posição ereta aqui olhando pra TV a TV tá tá no teto então olha a riqueza de detalhes né pra pessoa que às vezes vai partir pra uma criancinha que vai partir ela ter toda essa toda essa infraestrutura essa coisa humanizada né então eu sou fã do hospital de câncer de Barretos e o pessoal que tá assistindo se puder ajudar ajude sem medo que o seu dinheiro vai pra uma legal demais vai vai ajudar muita gente vai ajudar muita gente gente da América do Sul volto a dizer não são só brasileiros da América do Sul é não o Barretos é um polo disso aí você contou a história do Garth Brooks foi muito legal como ele o Henrique é um cara muito humilde não fala inglês ele é matutão é do campo é o cara do cavalo mas ele tem um bom coração e a história de vida dele é muito louca vou dar uma resumida aqui mas o pai dele que foi o fundador do hospital morreu de câncer então você imagina o pai dele deu a vida pra fazer o hospital pra tratar pessoas com câncer e faleceu de câncer ele era muito jovem ficou muito revoltado com isso entendi ele falou cara como pode meu pai tratando ajudando a tratar as pessoas ele faleceu com câncer e daí nos primeiros meses depois da morte do pai dele ele tinha que resolver a bucha do hospital ele não podia ouvir a palavra médico ele queria mandar os médicos embora resolver o que tinha pra resolver e dar um fim naquilo tudo que ele ia tocar as fazendas ia se virar ele tava revoltado com essa frente de médicos aí um dia ele foi pro hospital já pra fechar as contas pra fechar as portas da parte aí um médico virou pra ele ele falou tá vendo aquele tá vendo aquele senhor ali se você me comprar um uma luz assim assim assado com uma lupa é é eu vou operar ele eu vou salvar a vida dele o cara falou tá doido tá não se você me arrumar nove mil dólares e eu comprar essa lupa e essa luz eu consigo fazer a cirurgia nesse cara eu vou salvar a vida dele ele falou cara não posso mais ouvir disso e tal e ele foi dormir ficou com aquilo na cabeça martelando ó que história doida ele ficou com aquilo na cabeça martelando aí ele ele acordou meio que coisa de ficou com aquele sonho na cabeça ele falou cara eu vou fazer eu vou salvar a vida daquele cara foi num primo dele que era um fazendeiro milionário tava passando ele falou cara me arruma nove mil dólares que eu vou salvar a vida de um cara e a vida de muita gente que o médico falou que se eu conseguir esse aparelho a gente vai salvar a vida desse cara e de muitas outras pessoas que vão passar por aqui legal aquilo foi o o bait a isca pra ele se reconectar com o hospital enfim eu resumi deu o resumo do resumo e fazer tudo toda e convencer um Garth Brooks que é o rei da música country a doar milhões pro hospital pra construir um hospital lá em Rondônia que legal então assim ele foi um cara que que tem uma mágica em volta desse desse sujeito e do hospital de câncer de barritos que é incalculável e o Garth Brooks não pensou duas vezes cara o Garth Brooks primeiro ele chegou ele não entendeu quando o Henrique falou cara ele falou quando ele conversou com o Garth Brooks ele falou você quer você quer grana tudo bem eu dou grana lá pro hospital você falou não eu não quero o seu dinheiro eu quero a sua imagem aí ele opa entendi o Garth Brooks é um cara muito sensível muito de coração perdeu a mãe por câncer também ele falou não não quero o seu dinheiro Garth eu quero a sua imagem pra você me ajudar no Brasil mas como eu poderia fazer isso ele falou o Garth ofereceu vou doar um show então a minha música faz sentido lá fizeram milhões fizeram dez sei lá quantos milhões ele pegou o Garth falou você não vai gastar um centavo comigo ele falou não vou mandar um avião te buscar eu consigo aqui pra mandar um avião te buscar você não vai pagar um palito ele só fez questão de colocar uma 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 empresa pra 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 fazer uma curadoria não pra fazer uma auditoria do 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 processo todo do certinho e do milhões pro hospital de câncer de Barretos que ajudou a fazer a unidade de Rondônia se eu não me engano que legal então ele com o coração foi naquele show que ele fez em Barretos aquela vez aquele show que ele fez em Barretos que legal cara foi muito legal história mesmo sensacional e ajuda muita gente é muito legal o Henrique o Henrique ele tem esse esse dom de conectar tava hoje né na inauguração do Lá tava a Xuxa tava Tiago Abravanel tava o João Bosco e Vinícius que maneiro foi muito legal foi muito legal as pessoas tem fazem o bem com gosto ali né tem as alas das pessoas que ajudam os provedores é incrível é incrível então plantamos as árvores lá nesse bosque volta a dizer que vai ser um oásis dentro do hospital terapêutico vamos dizer assim porque não é só do tratamento que vive que vive as pessoas tem essa terapia por trás de tudo isso que é coisa mais humanizada e tal né legal demais esse trabalho vale a pena viu vale a pena uma hora você tem que você vai comigo uma hora vou te levar vamos lá vamos ver se a gente consegue levar a ciência pro hospital aí ó tá vendo vamos colocar lá é igual a gente em Barretos já tive em Barretos já tive né porque eu morava no interior né então quando você mora no interior você acaba sendo vale a pena demais e o Garf cara eu sou fanzaço ele tem quase todos os CDs dele e tudo cara ele é não só como compositor como intérprete como carisma o carisma né cara o carisma dele é um negócio é o carisma dele é fora de série pô o Nudo sabia que a gente gostava do mesmo cara gosto muito dele cara tem as histórias dele aquela história famosa do violão que ele deu pra um menino lá nos Estados Unidos no aeroporto né não tem tem é cheio das histórias tem várias tem várias eu não sei porquê na Netflix americana tem um documentário dele incrível eu assisti uns pedaços lá quando eu tava fora mas é incrível a Netflix tem essas coisas né às vezes aparece só lá fora não passa no Brasil pra escura você tem que ficar achando esquema né tem que ficar mudando tem que ficar achando VPN pra você conseguir fazer uma conta americana uma puta numa uma sacanagem mas enfim será que eles acham que não tem porque tem funk no Brasil do Garth pra caramba tanto que o show lá em Barretos tava lotado né lotou lotou volto a dizer tava lotado fez milhões milhões pro Hospital de Câncer de Barretos não deixou Barretos gastar não deixou os independentes que são quem fazem poderiam gastar um real e foi muito legal porque tive a oportunidade de cantar com o Garth Brooks Friends in Low Places Friends in Low Places cantou com ele cara a versão aquela versão com o alonga cantei a Friends in Low Places em Barretos e com o Chitãozinho em Chororó então tava com o meu ídolo brasileiro e com o meu ídolo americano no palco em pró de fazer o bem então aí gente mais uma prova que fazer o bem atrai o bem e te conecta com gente muito bacana quando no meu sonho mais louco eu que tinha lá os VHS do Garth Brooks imaginei que eu ia cantar com esse aço da música country no palco de Barretos pra fazer o bem você sempre foi fã dele desde de sempre porque você gostava você é da linha do country tenho tudo do Garth Brooks eu sou da linha do country tenho tudo do Garth Brooks tudo, tudo sei tudo sei onde ele mora eu sou fã já teve lá na casa dele no ano de 97 já fui pra Nashville algumas vezes pra quem não sabe Nashville é a capital da música country como se fosse a nossa Goiânia aqui tem muito Goiânia cantor Goiânia e eu sempre eu sempre tive essa conexão muito forte com o country trouxe muito da essência da música country pro sertanejo essa foi meu foi uma das grandes chaves aí pra minha forma de compor de escrever e o Garth Brooks sempre foi um grande ídolo eu acho que eu costumo me dizer que dentro do Brasil o Chitãozinho Chororó o Zezé tinha um carreiro e pardinho mas fora do Brasil eu sempre me inspirei muito no Garth Brooks não foi o Alan Jackson não foi o Garth Brooks eu adorava esse cara que legal tinha tudo todas as fitas todos os CDs livro tenho tudo até hoje que demais tenho tudo até hoje dele ele é demais ele é demais e faz o bem é um cara que faz isso ele tem essa linha dele aí que é deixa ele mais sensacional ainda mais sensacional eu sou fã do cara de carteirinha tive no ano de 97 quando ele veio a primeira vez eu tava lá na frente na primeira fila eu senti uma das sensações mais loucas da minha vida como fã porque todo mundo na hora que esse cara empurrou pressionou eu me senti uma uma sardinha enlatada assim eu podia tirar o pé do chão que eu ia tá parado ainda lá então encaixava você não ia voltar você não ia voltar isso mesmo mas que legal de saber que você gostava eu gosto cara eu não gosto do Garth Brooks pra caramba primeiro que eu acho legal que o pessoal deve tá falando porque eu sou mais eu sou mais metaleiro entendeu eu gosto mais do metal Angra Iron mas eu gosto cara eu gosto muito de ouvir sertanejo várias vezes cara se pegar aqui tem um monte e gosto e do dentro do do counter e tal cara Garth Brooks pra mim cara eu tenho tudo os discos duplo esse cara foi o maior vendedor de CD da mídia CD da história dos Estados Unidos do território americano ele era um fenômeno ele vendeu mais que Michael Jackson mais que Beatles a mídia CD ele é o papa ninguém bateu ele entendi ninguém bateu ele ele foi o maior vendedor de CD dos Estados Unidos que legal né os shows dele nos Estados Unidos e uma coisa que eu acho curiosa também que é uma crítica aí pra quem gosta de música calma e tudo mais você não acha nada dele no Spotify nada nem iTunes nem nada eu acho que porque ele tem essa pira de vender CD pra cara não sei qual que é mas a mídia dele é o CD ele não acha justo na verdade eu ouvi uma entrevista dele ele não acha justo o que se paga eu não sei se é isso mas é meio que nessa linha aí ele não acha justo ele acha que a música porque isso era até uma pergunta que eu tinha pra te fazer eu falei cara eu vou aproveitar porque eu não acho nada dele ele acha que é importante ter capa ele acha que é importante ter em carta a letra a letra ele acha que é importante o cara consumir um álbum ter um fio da meada um álbum né você começa a escutar a primeira música a segunda a terceira tá uma jornada né tá uma jornada e eu acho que ele fica meio eu acho que ele ficou meio puto com essa chegada do streaming aí e segurou você acha muito pouca coisa dele mesmo no YouTube você não acha não acha é um mistério pra você conseguir coisas dele isso mesmo é difícil é no Spotify e ele peitou a participação dele quando ele parece e ele peitou ele peitou esse mercado todo ele peitou iTunes ele peitou Spotify ele peitou todos você não acha nada mas ele tem a bala na agulha pra peitar também né e os shows deles continua lotado continua socado é um dos artistas que mais vende nos Estados Unidos de ingresso e continua vendendo CD pra caramba continua vendendo CD pra cacete olha que torcida essa mídia porque o cara quer ter o CD como ele tem um vinil entendeu ele quer ter aquele símbolo a coleção né ele quer ter a coleção continua vendendo vende vende camiseta vende boné que legal cara eu tive a oportunidade de conhecer o manager dele uma vez e o Henrique é bem conectado com ele olha só que demais isso eu ia te perguntar por que ele não tá no Youtube é muito difícil de achar e nas mídias também e um cara maravilhoso quando ele desembarcou pra fazer esse show de Barretos cara o jeito que ele chegou na casa do Henrique ele cumprimentou todo mundo olhando no olho tirava o chapéu oi eu sou o Garth Brooks da cozinheira do jardineiro dele até sim uma escola aquele cara o coração dele é incrível eu acho que o Brasil é carente de ídolos que passam mensagens legais a gente tem muitos ídolos que que as vezes atrás dos números do algoritmo o danado algoritmo de novo fazem coisas que não são legais no fundo quer dizer daqui 10 daqui 20 30 anos a gente vai passar a gente vai morrer que legado que a gente vai deixar pros nossos filhos que história que a gente vai deixar pra esse isso aí é interessante você tá falando sabe quem vai ser o primeiro que vai te esquecer o algoritmo porque o algoritmo vive de você tá todo dia ali e é isso que você falou o dia que você morrer cadê o seu legado o algoritmo vai te esquecer rápido eu tinha pensado dessa forma ele vai te esquecer bem rápido e isso é triste pra caramba e ele não e ele tá deixando você tá refém de uma máquina e quando você deixar de ser útil você passar você vai deixar zero lembranças porque ele vai te esquecer é exatamente é isso aí aí cara fiquei mais fã do Garth Brooks ainda então porque ele tá batendo com isso aí cara ele tá batendo com isso ele é contra isso que maneiro demais cara eu fiquei mais fã então vou pegar o e é incrível eu sou um cara que hoje quer dizer tô na música que ajuda outras pessoas da forma lógica eu tive esse problema do câncer e tudo mais mas essa ligação com o meu ídolo que eu sabia que ele fazia o bem que era fazer da forma desde que eu era criança eu já pensava ele me inspirava então eu acho que o Brasil tá muito carente de pessoas por isso que eu fico brigando alguém tinha que intervir nessa bagaça do algoritmo e dar moral eu fui lá em Barretos uma crítica fui em Barretos a gente junto com o Tiago Abravanel tava lá o João Bosque Vinicius tava lá a própria Xuxa pra falar de um negócio de algo bacana abre todos os blogs fora a rede social de cada um dos artistas entra lá no vê se você vai achar alguma coisa falando sobre esse oásis que foi construído lá em Barretos vê se isso dá clique porque não deu uma treta se você tivesse agarrado o Abravanel na porrada eu tinha que ter chegado lá e feito um show pra daí da audiência exato é muito doido é doido cara é doido eu fico triste por isso eu fico passado porque eu vi na rede de vocês mesmo se não for na rede de nós assim que a gente comentou e volta a dizer mas é pra estimular ó aqui vocês ajudam o hospital e ó o que tá rolando ó o que tá acontecendo tinha patrocinadores lá vamos prestigiar os caras que ajudam isso é bacana vamos usar a imagem pro bem não mas o clique vai dar na briga na fofoca no cara que bateu na outra no cara que espancou a mulher na mulher que que traiu o cara é a treta né é a treta que dá o algoritmo gosta disso gosta disso porque é isso que vai te manter ali dentro é foda né e o Harari ele fala muito sobre a questão da fofoca né a fofoca tá no DNA a fofoca é que fez a humanidade evoluir cara e na hora que você começa a parar pra pensar você vê que é mesmo é isso mesmo cara é muito louco eu gosto muito do Harari das teorias dele se vocês puderem ler Sapiens é muito bacana já é antigo mas é um mas essa é uma leitura meio que é um livro que eu acho que tinha que ter em escola cara entendeu o Sapiens assim como o Cosmos assim como o Mundo Assombrado pelos Demônios do Carl Sagan quando ele pega na coisa das conspirações e tal o Sapiens do Harari é um que tinha que ter na escola cara todo mundo tinha que ser obrigado e sabe o que é legal é uma leitura gostosa cara ele escreve bem pra caramba é uma leitura boa muito legal ele sabe brincar eu sou fã do Harari e ele fala dessas coisas que são atuais atualíssimas atualíssimas é incrível como o Harari é atual e cara deveria ser leitura obrigatória deveria ser leitura vamos brigar por isso vamos brigar vamos brigar por isso sem dúvida a gente vai lutando aí né como pode e a fofoca tá no DNA do ser humano por quê? porque o cara nasceu disso cara não sai pra caçar com aquele cara porque se você sair pra caçar com ele ele vai te passar pra trás ele é perigoso ele atirar uma flecha um pedaço de pau em você sai pra caçar com ele porque cara ele é bacana ele vai te ajudar a cercar o o bicho acercar o animal e nós vamos se dar bem então a partir do momento que começou a comunicação né exato em volta da fogueira né exatamente a partir do momento que começou a comunicação a fofoca começou a ser fofoca companheiro e quem tinha essa informação através da fofoca da conversinha alheia né era o privilegiado era o privilegiado exatamente e o privilegiado se reproduzia mais girava mais descendente vamos ligar pro pirula girava mais descendente a teoria da evolução tamo aí né teoria da evolução chegamos hoje aqui chegamos hoje aqui exatamente chegamos onde chegamos e continua até hoje isso que tá no DNA do ser humano lá atrás que é a fofoca ainda ainda é o que chama atenção e consequentemente os algoritmos os algoritmos gostam disso souberam aproveitar isso souberam aproveitar isso como ninguém como a gente diz como ninguém como ninguém embora não sejam eu quero saber quando você vai me convidar pra gente ver o lançamento do James Webb pô então até com a camiseta dele aqui tá aí ó ganhou a camiseta do James Webb né bora cara bora lá é uma empreitada é uma empreitada cara dia tamo indo aí dia 18 lá pra Guiana francesa e vai ser uma de avião de São Paulo até Macapá e de ônibus de Macapá até Caena se não for assim tem que ir pra França e voltar é você pode ir pra Paris e de Paris pra Caena vai fazer um Z no Globo um Z no Globo exatamente e não vai conseguir entrar porque sabe uma coisa engraçada pra França você não precisa de visto mas pra Guiana francesa você precisa ó que doideira por que é isso cara é a coisa deles e nós não temos visto aí pergunta como que nós vamos conseguir entrar porque nós conseguimos com a prefeitura de Caena uma permissão da gente ficar ali aqueles dias pra poder ver o lançamento e tudo que incrível então cara assim é tudo uma coisa já é complicado era um telescópio que era pra ter sido lançado há 20 anos atrás 10 bilhões de dólares eu brinco né foi ligado na tomada errada a primeira o cara quando tava testando ligou na tomada errada ligou ele no 220 queimou queimou um monte de pé a NASA cara a NASA hein chacoalharam ele lá na máquina caiu uns parafusos que até hoje ninguém nem sabe o que foi esse telescópio ele passou por tantos que agora ele vai ter que mostrar pra que veio exato arrebentou o negócio lá agora quando ele tava lá é predestinado esse é arrebentou de novo agora então ele tava lá prontinho arrebentou um negócio que segura ele ele tremeu todo porque ia dia 18 de dezembro entendeu e aí quando arrebentou um negócio lá uma cinta que segurava ele ele deu uma tremida o pessoal teve que ver se não tinha afetado nada e aí colocaram mais uns diazinho pra frente foi pra dia 22 de dezembro poxa e isso que ele vem vem atrasando vem atrasando e aí vocês tiveram que remarcar todas as passagens poxa cara aí a saga é mil vezes pior entendeu você vai postando isso nas suas redes que eu quero acompanhar tudo nós vamos fazer documentário lá vai ter tudo vai ter tudo vai ser legal sentindo o peito o baque senti senti o ar batendo ali e ele subindo aí nós vamos gritar já prepara o ouvido que nesse dia não vai ter pá touchdown Sérgio exatamente esse vai mas esse merece né esse retorna não esse não esse não retorna só vai o Ariane 5 o Ariane 5 só vai desintegra na atmosfera depois aí os outros os pedaços vão cair ali no mar e tal e o último pedaço dele desintegra no próprio Atlântico né não esses primeiros pedaços dele caem aí no Atlântico aí depois o outro o último estágio dele aí vai cair só Deus sabe mas aí cara um Varginha 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 porque o ET viaja a galáxia cara mas as montanhas de Minas ele não consegue desviar não consegue ali ele cai ali cara pô é muito mais perigoso né não tem como né cara vamos embora vamos embora cara agora voltou o show nós precisamos recuperar tirar a barriga da miséria mas se eu já estivesse na pandemia eu ia viu eu ia você já tem pra aquela área de lá né eu já fiz show eu já fiz show em Macapá é longe é longe né nossa na minha época a gente tinha que parar em Belém né daí tem o Rio que divide ali que Rio que é ali acho que não sei se é o Negro não não ali é o Rio Amazonas bom depois eu vejo mas é o Amazonas né enfim que fica entre Belém e Macapá você pode fazer a travessia por Balsa sim ou você pega um voo é ali Belém e Macapá é a foz do Rio Amazonas é a foz do Rio Amazonas perfeito perfeito já tava saí deu um bug aqui na geografia é isso mesmo é isso mesmo e aí você ia pra Macapá aí eu ia pra Macapá fiz um show lá né e tinha fã lá foi isso deve ser legal né a música também já tem essa amplitude muito grande tinha fã lá mas é diferente lá é bem as pessoas o calor aliás tem uma praça em Macapá que você vai ver que é bem que faz um X que o que o Equinócio e tudo que o Equador passa em cima passa em cima é exatamente o Equador passa em cima é o drama dos terraplanistas essa praça aí eles falam que a praça tá errada falam que ela faz curva aí cara essa praça aí vou te contar não é fácil não cara como pode é doideira não vamos nem entrar nesse assunto não meu Deus do céu é loucura demais pobres terraplanistas é doideira mas muito legal tem pergunta aí Mulambo opa joga na tela joga na tela as perguntas Marcelão 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 Marcelo Hawkins ele é o cara que arruma ele arrumou meu computador e eu tenho que ir lá Marcelo eu tô com o seu negócio vou te devolver tá bom fala Sérgio ainda vou te convencer que o Star Trek é incrível ele é Trekker viu Sorocaba recomendo assistir Star Trek Voyage temos um amigo em comum ah ele é amigão do César Menotti amigo do Menotti ele é amigo do Menotti é incrível consegue dos Macs dele já tentei arrastar ele para a NASA na Flórida tragam ele aqui vou trazer o Menotti aí Marcelão faz o caminho ele é bacana ele gosta ele gosta dos podcasts o Menotti é 10 sujeito maravilhoso que bom Marcelão valeu Marcelo já sei quem procurar agora se eu precisar procura ele cara procura ele Marcelo Hawkins lá no Insta Romulo Brito fala Serjão Sorocaba sei que não tem muito a ver com o papo mas peço ao Sorocaba que mande um abraço para Carina Bueno minha noiva aí ó o cara deve estar precisando levantar a casa lá na casa dele então vai lá alguma coisa Carina Bueno um beijão para você viu na última ida o Flo Fernando mandou um beijo para ela e só faltou o seu aí ó tá vendo ela é fã da dupla cara a gente teve no Flo há uns tempos atrás foi muito bacana a entrevista mas eu sei que o próximo o convidado do dia seguinte do Flo aprontou alguma coisa não sei se ele falou alguma coisa que o canal caiu foi o Lacombe foi o Lacombe caiu o canal não sei quantas horas nosso vídeo não ficou tão engajado no Flo mas foi muito legal a entrevista se vocês puderem acompanhar acompanhem foi demais aí Romulo Marcelão de novo aí Sorocaba eu também sou muito fã do Elon Musk já viram a AM dele a mãe ah é a mãe dele entendeu a mãe dele é muito gente boa cara você conversa com a mãe dele você manda tweet para ela responde ela é não nego DNA e anotem ainda vou trabalhar o sonho do Marcelo é trabalhar para o Elon Musk tá nem que seja na lanchonete já estive na NASA seis vezes e não em jogo sou aficionado para astronomia ciência eletrônica aí Marcelão Marcelo é mesmo o sonho dele é trabalhar na SpaceX ele fala assim nem que seja para servir cafezinho lá dentro cara que legal que legal que legal ele gosta valeu cara Cacatua Sorocaba como criador especialista na área como você reagiu com o caso das búfalas de brotas vixi aí eu não sei de nada o que é o búfalo de brotas eu também não o que é isso gente eu não sei eu não faço ideia o que é búfalo bate aí o mulambo no Google bate aí mulambo vamos ver búfala de achar uma fazenda com búfalas no estado decorado achar achar uma fazenda com búfalas no estado deplorado carcaças de búfalas vítimas de maus tratos são enterradas em fazenda em brotas isso é muito triste isso é muito triste eu acho que o bem estar animal tem que estar em primeiro lugar independente de você se você é vegano se você é enfim é da carne é carnívoro cara você você tem que tratar bem um animal é uma tristeza isso e o búfalo é um animal muito peculiar que você você sabe disso Sérgio o búfalo ele tem que querer estar num lugar porque nada segura o búfalo então não tem cerca se ele resolver ir ele é um animal que precisa estar num bem estar ele tem que estar querendo tem que ter o pastinho tem que ter a água dele porque é difícil você fazer uma cerca para segurar o búfalo estranho isso um cara fazer isso com um animal para mim não serve Jorginho fala Sorocaba eu ouço as músicas em todos os momentos da vida muito bom você trazer seu público para um nicho totalmente diferente já pensou em usar um ingrediente de ciência ou tecnologia em alguma música acho que poderia ser muito interessante abraço aí meu parceiro sem dúvida eu acho que essa minha conexão com a ciência tem que eu tenho que começar a conectar um pouco mais serve de uma dica bacana colocar um pouquinho mais desses elementos de repente numa composição especial é uma mega dica aí Jorginho acho que pode rolar sim obrigado obrigado pelo carinho por você curtir a nossa música valeu Jorginho aí ó manda um beijo para minha filha Sofia Sofia um beijão aniversário parabéns pequena Sofia que Deus te abençoe e que você seja uma de repente uma cientista assista o Serjão aqui que você vai caminhar para um caminho incrível se Deus quiser obrigado gente legal demais muito bom deu aí mulambo foi bom galera gostou show de bola cara eu sou eu vi um show seu minha esposa trabalha no Banco do Brasil e em 2019 vocês tocaram lá naquela festa indiana tocamos na festa indiana tava lá vendo vocês rapaz temos mais conexões que imaginava Londrina a galera acho que eu sou um metaleiro radical eu não sou cara entendeu eu gosto de música exato eu sou igual a você a gente sempre tem a paixão uma paixão maior por um gênero mas eu acho que você a gente a maioria das pessoas gostam de música boa então se tiver que ouvir uma ópera e for uma música boa parabéns um metal parabéns a música que for um samba mas for acho que é isso acho que a gente tem que essa barreira tem que baixar do preconceito que existia muito né do cara que é metaleiro baixar vai ter um metaleiro bom vai ter um metaleiro péssimo vai ter um cantor de sertanejo bom vai ter um péssimo um compositor bom então baixar essa barreira e a gente ter a humildade de dizer pô isso aqui é de um outro gênero que eu não admirava tanto mas ela é uma música incrível cara a hora que eu tô relaxado com a minha esposa eu gosto de ouvir ela tem música pra tudo tem música pra rir tem música pra chorar tem música pra velório o importante é você identificar ela e o que é música de qualidade música de qualidade serve pra nós não é Serjão? exatamente acabou é isso que manda música de qualidade é música de qualidade show de bola obrigado obrigado galera cara chegou mais uma sou físico o que? Bruno Rodrigues fala Sorocaba sou físico e acompanhei a recente treta com a Michele Souza ah cara não sei se você ficou sabendo eu vou te falar que não entregou o produto vocês fazem algum tipo de triagem e tal você conhece a Michele Souza? ela ganhou um Shark Tank certo não foi o seu não foi uns dois uns dois anos atrás tá ela era a neurocientista que fazia aquele exoesqueleto entendeu? e isso deu uma confusão grande exoesqueleto do que? de pessoas deficientes? isso de pessoas deficientes e tal e ela falou lá que ela fazia a mão e tal foi aquela final que foi meio ao vivo sabe? foi uma final diferenciada que teve e ela ganhou só que acabou que ela não entregou nada entendeu? e aí o pessoal descobriu que ela acabou mentindo no currículo e tal e não sei o que esse é o B.O. que acontece em algumas compras aquisições que acontece é difícil porque você tem uma hora como é que em uma hora você analisa uma empresa você tá confiando no que o cara tá te falando ali mas você precisa entender se nos bastidores se no pós se é aquilo que ela tá te contando se ela tem a patente do produto se ela realmente desenvolveu o que ela falou que desenvolveu como é que tá a situação da empresa a saúde da empresa dela se é uma empresa então você tem que entender de todos esses detalhes pra você poder pelo que eu entendi de fora ela deve ter desenvolvido um exoesqueleto na cabeça dela ela não tinha um produto ela tinha tipo um projeto e aí elas compraram o projeto e na hora de entregar ela não conseguia entregar por isso que eu falo o brasileiro é um povo muito criativo mas tem que aprender a fazer business plan tem que aprender a calcular a colocar as coisas na planilha deve ter acontecido eu não acompanhei profundamente isso mas deve ter acontecido algo desse tipo aí o pessoal foi atrás as coisas dela a Bibi eu vou trazer a Bibi aí cara a física que eles foram atrás porque ela falou que ela tinha um monte de graduação e pós e mestrado e aí virou que ela não tinha nada entendeu e cara aí virou uma e aí encontraram algumas pessoas que acabaram comprando o exoesqueleto dela mas nunca receberam nossa entendeu e aí deu e como ela vamos dizer assim ela surgiu ali no Shark Tank o pessoal acho que foi até atrás do 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 semenzato um deles ali é pra ver como que tava entendeu e aí ele explicou basicamente o que você explicou a gente vai depois ela achou que ela tinha e não tinha isso acontece muito exato conta uma história na frente das câmeras e não tem não sustenta depois não sustenta sabe uma pessoa que eu acho que vocês deveriam trazer aqui uma hora porque eu fiquei fã do cara assistindo o flow o Álvaro não o Álvaro eu já falei eu participei vou dar um spoiler posso dar um spoiler eu tive com o Álvaro ontem porque nós gravamos um flow de gaveta galera e eu já conversei com ele e ele vai vir aqui cara nós tivemos assista vai ser no finalzinho do ano eu e o Álvaro nós tivemos uma conversa sobre esse lance de algoritmo que se você já ficou pirado com o Harari assista o nosso que você vai ficar mais ainda entendeu isso aí vai dar um barulho o Álvaro é sensacional eu conversei com ele ontem já e ele vai vir aqui pra quem não sabe o Álvaro é fora da caixinha totalmente fora músico né músico percussionista ele toca dirididu aquele instrumento australiano o dia que eu vi ele chegando aquele troço apagado ele tocando aquela como é que chama? dirididu parece um birimbá sei lá como é que é o nome é um instrumento aborígeno aborígeno australiano é é tipo um berrante que você toca exatamente tem um jeito certo de tocar e ele toca jambê que é um instrumento de percussão nossa eu viajo quando esse cara começa a falar eu fico viajando não ele é sensacional não o encontro desses dois gigantes aqui foi legal foi legal nós gravamos ontem com o Flow deu quase três horas de papo lá no Flow sério é vai no final do ano galera essa vai ser histórica essa eu não perco por nada é essa vai ser histórica e eu vou trazer ele aqui eu conversei com ele ontem já nós vamos trazer o Álvaro aqui vai ser show de bola pode falar que o Sorocaba adora o trabalho dele que legal viu Álvaro ele tá começando nas redes sociais tem dois meses cara é ele não gosta de redes sociais então eu até brinquei com ele falei agora você tá começando o algoritmo ainda não te pegou né cara mas espera um pouquinho que ele vai te pegar você não vai ficar fora não entendeu vai é muito gente boa o Álvaro é um cara muito gente boa incrível puta cara agregador puta papo agregador que sensacional que nível de conversa meu Deus é né é muito bom foi um papo muito bom cara muito bom que legal Sorocaba cara prazerzão viu cara um prazer meu uma honra ter você aqui cara prazer é todo meu pedir desculpa de novo daquele dia que você invadiu que eu fiquei nervoso caramba cara Sorocaba onde que eu tô cara entendeu cara aqui num puta papo galáctico daqui a pouco aparece Sorocaba pô eu que invadiu eu que peço desculpa desculpa ao Salvador também tem que invadir mesmo desculpa ao Salvador também cara foi muito legal fiquei meio nervoso ali só te cumprimentei depois falei caramba cara o que que eu fiz e pras pessoas que entraram hoje pra que isso poxa que isso eu me senti honrado porque a gente é fã eu assisto de casa eu não perco até minha mulher fala de novo assistindo de novo cara eu gosto antes de dormir eu pego coloco podcast tô sempre escutando e tá vendo meu amor tô aqui com ele Bia olha aí ó só papo massa demais massa demais e beijão pra minha esposa pra Bia pro Telzinho pra Fernanda que tá em casa acabou de nascer sua filhinha né acabou de nascer minha filhinha tá maravilhosa tá com 20 dias olha aí e assim cara sou muito seu fã obrigado demais obrigado a você pelo que você faz obrigado a você pela informação que você leva pelas pessoas que vêm aqui obrigado a todos vocês eu fico muito feliz de conectar meu público agora porque eu tenho certeza que algumas pessoas assistiram ao vivo mas muitas pessoas vão assistir ao longo através de cortes através das coisas que virão e espero vir mais vezes aqui com certeza vai lá no estúdio novo nós estamos mudando lá pro estúdio novo ano que vem começo do ano vai lá obrigado vou vir com o maior prazer e parabéns a você sua equipe que Deus que Deus abençoe coloque muita luz aqui pra muitas energias positivas nasçam aqui nessa mesa e nos próximos estúdios e tamo junto sempre tá parabéns conta comigo sempre show passa aí suas redes cara como te encontrar é difícil né é simples e reto arroba sorocaba eu peguei o instagram antes da cidade olha só como que você conseguiu cara o povo da cidade fica meio brava calma gente fico muito feliz de levar o nome da cidade mas peguei o instagram antes arroba sorocaba é o instagram e o arroba fernandesorocaba também no instagram e o nosso facebook porque quando o fernandesorocaba aconteceu pro mercado o facebook era a rede mais forte que existiu o facebook nosso tem mais de 8 milhões de pessoas lá caramba que demais é muito forte então no facebook também podem procurar por fernandesorocaba eu não tenho facebook pessoal só instagram pessoal e o meu parceiro fernandesorocaba arroba fernandesorocaba e o facebook e um abraço fernandesorocaba 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 se ele vier aqui ele não fala nada de ciência só de pescaria ele vai falar de ciência na pescaria eu sei que eu gosto de pescar eu vou ficar aqui falando tudo naquela dúvida que a gente teve do rio ele ia falar não é o amazonas ele ia saber tudo já teve lá né ele é o cara que na prática sabe tudo demais cara foi muito bom mesmo brigadão uma honra e um prazerzão bater esse papo contigo espero que vocês tenham gostado pessoal amanhã Ives Urquiza e o Rafael Procópio matemática rio e o física total só que amanhã galera é três e meia da tarde amanhã e sexta é de tarde tá mas estaremos aqui Sorocaba valeu demais cara tô muito feliz de ter tido você aqui viu eu também é uma grande honra você é um cara maravilhoso cara que ser humano diferenciado tamo junto tamo junto galera grande abraço fomos tchau 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 tchau